E antes de começar o episódio, eu irei falar sobre nossos patrocinadores, que é o Tapajós Estética e Saúde, toda questão de biossegurança para a limpeza do teu estúdio, para a sua segurança pessoal e para o seu cliente, entre em contato com ele que ele terá todo o material em questão disso. Temos o QR Code, que acessando ele e usando a palavra chave PodModifCast em maiúsculo, você ganha 5% de desconto, e também se você faz o pagamento em Pix, você ganha mais 5% de desconto, então não perde essa oportunidade. E falando em qualidade, também temos o patrocínio da Piercer Lover, que é tudo questão de joalheria de piercing, joaleirinha em titânio e de qualidade para você proporcionar o melhor para o seu cliente. Laudo nacional, pode entrar em contato com eles, que eles te darão um ótimo atendimento. Também temos a Tribo do Sol, que é questão de supply para tatuadores e também body piercers. Nós usamos a agulha Samurai, que é da marca Hornet, trabalha também com a Tribo do Sol. Entre em contato com eles, que você terá um ótimo atendimento e um produto de qualidade. Também temos o nosso grande parceiro Laplata, que são de camiseta, moletom, boné. Entre em contato com ele, que você terá um produto de qualidade de fato. E também a AutoStattoo, que é o estúdio onde eu trabalho, que também se você tem o amor pela tatuagem, pelo piercing e você entra no QR Code, que o Rafa te dará um ótimo atendimento. E também tem a Sala Solidária, que é uma organização formada por piercers, com o objetivo de ajudar pessoas através de ações sociais. Que todas as terças tem a live lá e aqui também teremos o QR Code, para você poder acessar e ajudar outras pessoas. No momento, eles estão com uma ação que é Amigos da Hanai, que é uma irmã de agulha perfuradora corporal, que foi diagnosticada com câncer ósseo em 2017. Infelizmente, após cirurgias, ela teve infecção bacteriana e acabou passando por alguns problemas. E assim, a Sala Solidária está arrecadando fundos para conseguir ajudar essa nossa irmã. Entre em contato com eles lá pelo QR Code e faça sua doação. Bora, é isso. E aí, irmão? Beleza, meu? Gratidão demais, hein? Satisfação. Por aceitar, vir trocar essa ideia. Quero primeiro parabenizar também o seu programa, que está muito bom, cara. Foi uma felicidade minha ver mais um brother fazendo uma coisa dentro do nosso movimento assim também, né? Ah, o intuito é sempre levar o conhecimento para a rapaziada aí, né, mano? Espalhar a esperança aí de que todo mundo pode. É só acreditar e fazer, né, mano? E é da hora porque é um bagulho que a galera está consumindo agora. Opa, está tocando aqui o telefone. Olha aí, high tech, cara. É, para não atrapalhar, né? Isso aí é o smartwatch, né? É o do celularzinho aí da Apple, tá ligado? Legal. Aí dá para... Meu, eu assisti esses dias um vídeo do Porta dos Fundos. Sim. Aí do smartwatch. Aí a mina liga para o cara assim, tipo brava. E aí ele... Oi, amor, tudo bem? Então, ela... O que você fez ontem à noite? Que aqui mostra que teu coração bateu rápido às três. É, fica essas aí, o relógio. Eu ainda vou... Já pensou a tua mina ficar vendo o que você está fazendo? Estou controlando o batimento cardíaco, né, velho? Te liga e fala, você está vendo o que aí na internet? Seu batimento está acelerado. Ele fala, eu confesso, eu bati um. Muito bom. Esses caras aí são foda, cara. Mano, é muito, muito foda. Muito da hora, muito da hora. E, mano, legal, obrigado pelo convite, mano, por estar aqui. Eu que agradeço, irmão. Fortalecendo o corre dos irmãos também. Sim. E vamos para cima, mano, que a gente... Se você quiser falar o que essa rapaziada mandou aí, só esse copo do Palmeiras aí que eu não gostei muito, mas... Ixi, maravilhoso aqui, ó. Quem sabe, sabe, né? O cara fez de propósito, mano. Aí é foda, né? Meu, fala de onde você veio, de onde você morou quando criança, como que foi a tua infância, irmão. É, eu sou cria da Zona Norte de São Paulo, ali, né, mano? É, de onde? De Santana, na realidade. Hoje moro ali para os lados da Vila Maria, Vila Guilherme, né, uma divisa ali. Mas eu sou cria de Santana, ali, Zona Norte. Comecei a tatuar em 2009, no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro nessa época, eu estava lá nas terras carioca, pá. O que fez você ir lá para o Rio de Janeiro, meu? A vida, viver. É? Tá ligado? É, meti um louco. Foi trampo que chamaram, alguma pessoa que estava lá que fez isso aí? Não, na real, fui eu mesmo, mano. É mesmo. Meti um louco, fui para lá. Que legal. Meti um louco, fui para lá. Nem tatuava na época, tal. Aí passei, passei uns anos, tipo, morando lá ainda sem tatuar. Trapava com telemarketing, uns bagulho assim e tal. Fazia um corre ali, assim, assado. E, para me levantar. E aí, tipo, por força da vida ali, eu acabei tendo contato com a Tatu, né? Já tinha umas tatuagens em mim. Só que, tipo assim, só como tatuado mesmo. Nunca tinha pensado em tatuar, saca? E aí, eu estava, na época, num corre, tá ligado? De grana, tal. E eu estava estudando, né? Estava fazendo um curso técnico. Aí, uma mina da aula, assim, pediu para mim fazer. Eu sempre ficava fazendo, tipo, umas letras de grafite, assim, no caderno e tal. Aí, ela, pô, escreve para mim um negócio para eu tatuar e tal. Aí, eu peguei e fiz. Aí, ela, tipo, levou para o tatuador. Aí, o tatuador falou, pô, legal, mano. O bagulho ficou legal e tal. Ela fez a Tatu. Na época, eu achei que ficou muito foda. Mas, hoje, eu tenho noção que não ficou tão da hora assim, tá ligado? Mas, mesmo assim, foi importante para mim, né? Com certeza, que já foi aquela alavancada, assim, pô, dá para mim fazer alguma coisa para alguém tatuar, né? Porque eu também não posso fazer a Tatu. Então, aí, como que foi a brisa? Tipo, na época, a rede social que existia era só a Orkut, tá ligado? Orkut e MSN. E aí, tipo, eu postei numa das 12 fotos que tinham no Orkut lá, que você só, tipo, podia botar 12 fotos, tá ligado? Aí, nessas 12 fotos, aí, eu coloquei a foto que a mina fez a Tatu. Aí, uma pessoa X, assim, viu o bagulho e me deu um salve. Falou, pô, queria fazer também. Faz uma para mim aí, tal, não sei o que, desenhar. Desenha para mim aí, para mim, tatuar em mim. Aí, eu falei, pô, mano, se for para mim ficar fazendo para os outros desenhar, se eu desenhar para o outro tatuar, vou fazer eu, né, mano? Aí, comecei a... Fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, de repente, dá até para fazer um corre ali, levantar um troco, tá ligado? Falei, pô, vou ver como é que faz essa parada aí, né, mano? Aí, fui me informar de como que era, tipo, a Tatu em si, tá ligado? O que precisava. Aí, me informei, descobri que precisava da fonte, da máquina, dos bagulhos, né, dos periféricos todos. E aí, mano, fui ver ali no Mercado Livre, na época, assim, né, mano? Porque, tipo... Já tinha, era de site ainda, né? Não, tinha o Mercado Livre, não era um bagulho tão monstruoso, tá ligado? Tipo, eram as máquinas dos águas futuras, tá ligado? Na época, era, tipo, ultra-revolucionário, assim, a parada. E aí, só que eu não tinha o dinheiro, né, mano, para comprar o bagulho. Morava sozinho, pá, já estava no meu corre. Isso eu tinha, sei lá, 19 anos. E aí, eu não tinha essa grana, tá ligado? Para comprar. E aí, uma pessoa que convivia comigo ali, próxima, na época, tal, viu aquele... Aquela luta ali e falou, ah, mano... Aquela vontade que você tinha. É, e foi lá e comprou o bagulho para mim. Hum, tá ligado? Me deu o kit, a máquina, os bagulho, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, vou ter que agora fazer... Valeu a pena, né, mano? Porque a pessoa pegou o dinheiro dela, gastou o dinheiro dela. Porra, para um bagulho para mim, assim... É, é verdade. Acho que na época custavam 700 contos, mas 700 contos na época também já era dinheiro, tá ligado? E aí, mano... Isso foi lá em 2009? Ou foi antes? Foi em 2009, mano. Foi em 2009, né? Em 2009. E o salário era o quê? 800 reais, né? É, isso aí. O salário mínimo era 700 contos. Acho que era o que eu ganhava no telemarket, tá ligado? E aí... O kit já era um salário todo. É, tipo isso, tá ligado? Que hoje não deixa de ser, né, mano? Se for ver, o salário mínimo deve ser um barão. Um kit básico hoje de tatu deve ser um barão. É, verdade. Tá ligado? Oi? É, é. Entendeu? E aí, estava nesse corre... E aí, qual que foi a fita? Tipo, assim, a parte boa era que na época eu trampava com telemarket. Então, telemarket era seis horas por dia. E o meu horário era de sete e meia da manhã a uma e meia da tarde, tá ligado? Então, o que eu fazia? Ia pro trampo de telemarket. Aí, lá, eu ficava tentando estudar uns desenhos enquanto eu tava fazendo os atendimentos. Eu ia, tipo, desenhando, pá, tal. E aí, colava, tipo, na mesa da galera. Porque era um call center grande, tá ligado? Então, pra galera ver meu trampo ali, tipo, né? Porque qual que era a fita? Eu queria arrastar alguém do trampo pra minha casa, tá ligado? Pra poder tatuar eles quando saísse do trampo. É, porque ele tava perto ali e eles iam ter mais confiança em você. É, tipo, mano, tava ali. Eu podia fazer a minha venda. Podia mostrar. Podia, mano, podia convencer o cara, sacou? E aí, qual que era o mais da hora? Que, tipo, assim, mano, eu lembro que era muito parecido com o vendedor de Avon, tá ligado? Porque eu fazia o quê? Eu pegava... Como eu trampava no mesmo bagulho com os caras, eu fazia o quê? Porque o cara falava, pô, mas eu tô sem dinheiro. Eu falava, não, vamos fazer e no pagamento você me paga, tá ligado? Por quê? Porque o dia que caiu o pagamento dele era o mesmo dia que caiu o meu. Então, ou seja, eu falava, mano, você recebeu, irmão, pode me pagar aí que... Então, foi muito bom, entendeu? Porque durante muito tempo... Aí, mano, minha estratégia de venda era, tipo, mano, eu vou fazer um almoço em casa e se a gente já almoça em casa eu faço a tatu, tá ligado? Então, muitas das vezes eu levava o brother do trampo pra minha casa, fazia o almoço em casa, aí o cara, tipo, almoçava na minha casa e aí depois fazia a tatu, tá ligado? E nisso daí, tipo, na permuta ali, tipo, só ia receber depois de um tempo, só no pagamento. Depois quando ele fosse receber, né? Só quando ele fosse receber. Mas aí você fazia essa tatuagem no horário do almoço mesmo? Fazia a tatu e voltava pro trampo? Não, o trampo encerrava às 1h30 da tarde. Tá certo, entendi. Entendeu? Eu entrava às 7h30 da manhã. Então, eu saia de casa, pique 5h e pouco da manhã pra pegar o busão, pra chegar no trampo, tá ligado? Isso era lá no Rio? Isso era lá no Rio. Porque 7h30 da manhã, mano, eu tinha que estar sentado na minha mesa dando bom dia já, ligando pra cobrar os outros, tá ligado? Então, você imagina como é que eu era recebido. Então, às vezes os caras estavam me xingando lá e eu tava desenhando, mano. E o cara me xingando, eu apertava lá o mute, aí fingia que aí quando dava 5 minutos aí eu desmutava, falava, não, senhor, eu entendi. Mas o senhor vai pagar, tá ligado? E aí, tipo, mano, ia espalhando. E aí, qual que era a brisa? Era de 7h30 a 1h30, aí 1h30 até, tipo, 7h30 entrava uma outra equipe, de 7h30... Ah, certo. Então, ou seja, aquele desenho que eu deixei lá, mano, passavam 3 pessoas, no mínimo em cada mesa, durante o dia, tá ligado? E aí eu ia trocando, o que eu fazia? Chegava às vezes de manhã, pegava o que eu deixei nessa mesa, tirava dessa, peguei o da outra, colocava nessa mesa e colocava o outro, tá ligado? Ia fazendo o meu corre. Sempre foi muito sagaz esse bagulho, tá ligado? O marketing, né? Exato, na época era esse daí, mano, e vendeu o trampo, tá ligado? Vamos olhar as palavras aqui. E... Que foda, meu. Nessa época você morava onde lá no Rio? Morava em Vila Isabel, mano, morava ali no pé do Morro dos Macacos, tá ligado? É? É. E como que era morar no Rio de Janeiro, assim, mano? Pra quem morou aqui em São Paulo, você morava numa região aqui em São Paulo que já era periferia, assim, né? Mas não é perto de morar no Morro do Rio de Janeiro. É, não, tipo assim, na realidade... Na Zona Norte, ali, onde eu me cresci ali, não vou falar pra você que é periférico, porque, tipo assim, não é, mano, tá ligado? Tipo, é um bairro de classe média, baixa. Tá ligado? Tipo assim, é apartamentinho de quatro andares, tá ligado? Esses bagulho, tipo... Não é, tipo assim, a gente gostava de colar. Sempre foi muito bagulho de torcida, corintiano, então colava em festa, da sede não sei das quantas. Então, tipo assim, gostava de viver esse meio. Mas, tipo assim, meu pai era sambista, tá ligado? Então, tipo... Oh, que foda! Na Gabiões? Não, na Mocidade Alegre, tá ligado? Então, eu fui crescido no meio do samba com uma rapaziada, tipo assim, povo, tá ligado? Bem povão, assim, ó. Festa cultural do povo. Meu pai era presidente da escola de samba, tá ligado? Então, tipo, eu cresci nesse bagulho. Então, tipo, eu não morava, mas eu consumia dos mesmos costumes, tá ligado? Porque o meu pai era envolvido com essa parada, né? De carnaval, escola de samba e o caralho. Então, eu tinha muito contato com esse bagulho. E morar no Rio de Janeiro, mano, tipo assim, foi uma experiência diferente, porque é uma cultura diferente, tá ligado? Uma realidade diferente. Lá em Vila Isabel, eu morei no pé do Morro do Macaco. Eu não morava no fluxo da comunidade mesmo, tá ligado? Porque, tipo assim, firmeza. Onde eu morava, às vezes você passava, a polícia tava trocando tiro com o bandido, tá ligado? Mas, tipo assim, eu não morava onde o bandido tava defendendo o bagulho, tá ligado? Tipo, eu morava no acesso. Então, por exemplo, se a bala tava comendo, eu tinha outra rota, tá ligado? Pra sair da minha casa, entendeu? A galera que mora dentro da comunidade mesmo já não tem a mesma oportunidade, tá ligado? Só tem um lugar pra sair. Nesse lugar que tá saindo, é onde a bala tá comendo, tá ligado? Mas, por eu sempre consumir essa parada, então eu morava aqui, mas eu vivia lá dentro, tá ligado? Eu ia no samba de domingo, tá ligado? Eu ia no baile de sábado, tipo, o baile do morro subiu o morro todinho, tá ligado? Então, tipo assim, eu frequentei mesmo, eu consumia dos costumes, mas eu não morava lá dentro. Muitos amigos meus moram lá dentro. Tava lá semana passada no Rio de Janeiro, então, tipo assim, eu tô sempre frequentando os mesmos lugares. Graças a Deus, aonde eu passo, eu entro e saio, e entro e saio. Entro e saio, porque, tipo, a conduta é da hora, tá ligado? Então, tipo, foi uma experiência legal, entendeu? E pra mim, eu costumo dizer que, pra deixar os cariocas felizes, eu falo que eu fui me pós-graduar em malandragem no Rio de Janeiro, entendeu? Eu aprendi a ser malandro em São Paulo, como bom paulistano, mas aí, pra não deixar os cariocas me enganar, me dar a volta, pá, eu fui lá fazer um curso com eles, entendeu? E aí, fiquei malandro mesmo, aí voltei pra São Paulo de novo, porque aí falei, agora eu sou baixarelado em malandragem, tá ligado? Ai, cara, esse cara é foda. Mas foi uma baita experiência, graças ao Rio de Janeiro que eu conheci a tatuagem, posso tá aqui falando de alguma coisa, tá ligado? Sou um resgate da arte mesmo. Nesse meio tempo, mano, a gente tava lá, a gente viu muita coisa, a gente tava envolvido com muita coisa, tá ligado? Cara, foi uma baita experiência, entendeu? Muitas dessas coisas eu não quero nunca mais pra minha vida, entendeu? Só que eu sou grato, mano, por ter aprendido, tá ligado? Por ter vivenciado, por estar vivo, né, mano? Em meio a tanta loucura doida aí, tipo, até pandemia, essas paradas. Então, tipo, a gente é grato, né, mano? Na vida, sacou? Poder estar aqui e estar falando alguma coisa, ter pessoas assistindo aí. Demais, também sou muito grato, irmão. E como que foi, assim, tipo, começou o material lá, essa pessoa comprou pra você, só que a partir daí você não levava isso como um trabalho, né? Mano, não. A partir de que momento que você parou e pensou, mano, agora eu vou largar meu serviço e vou trabalhar com isso? Então, a fita é o seguinte, eu comecei a ver nessa brincadeira aí de pegar um aqui, pegar um ali no trampo e tal, que no final da conta do mês ali, de 100 em 100 conto ali, que eu tava pedindo uma ajudinha de custo, mano, já ganhava mais que 800 reais, tá ligado? E, tipo, assim, mano, eu acordava no quarto do lado e trampava no quarto da frente, tá ligado? Então, tipo, era cômodo, sacou? Eu não acordava mais 5 horas, não é que eu não acordava, eu ainda tava acordando, mas, tipo, assim, na linha de raciocínio eu pensei, mano, aqui eu não tenho que acordar 5 da manhã, não tenho que pegar busão, tá ligado? Tipo, vou atender e tal, mas eu pensei, mano, tipo, eu só consigo atender galera do trampo por enquanto, tá ligado? Como que eu vou fazer, né? Pra, eu preciso dessa, de tá aqui no trampo, pela grana do trampo e também pra poder captar essa galera. Eu falei, mano, preciso dar um jeito de me desvencilhar disso, só que eu preciso da grana do trampo, tá ligado? Aí, eu já até contei essa história, então ela acaba sendo aberta hoje na internet, vai ficar aí, todo mundo vai ouvir, mas na época eu dei uma burlada no sistema, tá ligado? É uma das coisas que eu também não tenho orgulho de falar, mas, tipo, assim, fez parte do meu aprendizado, já que eu tava lá no Rio de Janeiro aprendendo a ser malandro, né? Tipo, na época, porra, é foda porque até meu gerente da época me segue, às vezes ele tá até aí assistindo, tá ligado? Na minha live, mas o meu gerente da época era muito sangue bom, assim, né? E, mano, eu precisava me desvencilhar do trampo, mas, tipo, eu não podia abrir mão, tá ligado? Da merreca. Então, o que eu fiz, mano? Eu fui atrás de um atestado falso, tá ligado? Aí, eu comprei um atestado, entrei na caixa, tá ligado? Fiquei na caixa, pedi um atestado de 15 dias, aí ele me deu um atestado de 15 dias, eu fiquei na caixa econômica federal ali, tipo, recebendo auxílio ali, né? De, tipo, eu entrei na caixa, que nem eles falam, né? Então, eu tava recebendo o salário do trampo como uma ajuda do poupa-tempo ali, né, mano? Não é poupa, da previdência social, na realidade. Ah, sim, sim. Eu tava recebendo o auxílio da previdência social por estar afastado por uma doença, então eu continuei recebendo meu salário e, nesse tempo, eu tava sem trabalhar, então eu fui atrás de cliente, tá ligado? Então... Então, ganhando dinheiro ali, né? Então, aquilo ali, o dinheiro do meu salário era pra garantir as minhas contas, caso, tipo, não desse certo. Bom, foi o tempo que eu precisava, eu fiquei acho que dois meses, mano, na caixa, porque sei lá o que aconteceu, era pra ser mesmo, porque era um atestado falso. Quando você vai pra previdência social, você passa por laudos, tá ligado? Tipo, não é só, tipo, ah, tô doente, foda-se. Você vai pros médicos. E os médicos identificavam a porra da doença que eu não tinha, tá ligado? Identificavam? É, tipo, eu falava lá os meus sintomas, não sei o quê, tá ligado? E os caras, ah, não, isso aí é muito sério. Tal, mas tô há mais um mês, tá ligado? E eu falava, caralho, velho. Tipo, e agora? Como que eu vou me des... Como que eu vou voltar pro bagulho, sabe? Mas foi ótimo pra minha carreira, tá ligado? Foi triste pela falcatrua, né? Pela falta de, tipo assim, de honestidade, né, mano? Então, eu tenho vergonha disso daí, mas, tipo, foi importante pra minha carreira. É... E aí, quando eu voltei, a empresa me mandou embora, né, mano? Que, tipo assim, porra, irmão. Tinha vários meses longe, pá. Então, eu fiquei recebendo, além disso, o auxílio desemprego da empresa, tá ligado? Então, eu tive, basicamente, assim, oito meses, mano. Porque foi seis de auxílio desemprego. E dois que eu fiquei, tipo, ali recebendo pela caixa. Então, eu tive oito meses, mano, pra dar a reviravolta na minha vida. Entendeu? Quando chegou no terceiro auxílio, no quarto auxílio, eu já não tava mais precisando da grana do auxílio, tá ligado? Porque eu já tava conseguindo fazer meu corre com a Tatu. E aí, mano, dali... Eu nem sei te falar como que aconteceu. Tô aí até hoje, tá ligado? Tipo, são treze anos. Tem uma loja gigante com vários profissionais trampando. Funciona na Zona Norte de São Paulo. E é isso. Saí do meu quarto. Já pisei em vários lugares no mundo. Tipo, depois que você saiu do teu quarto lá, você arrumou um estúdio? Alguém te chamou por ter visto o seu trabalho? Ou você foi de estúdio em estúdio tentando arrumar um trampo mesmo? Então, na real, eu tava procurando um estúdio pra poder aprender, tá ligado? É porque uma hora a gente sente a necessidade de ter alguém do lado ali pra ver o seu trabalho, pra te dar uma crítica, né? Até mesmo porque, tipo, eu tinha um brother tatuador e toda vez que eu ia levar um trampo pra ele, ele... Mano, eu tava mó feliz com o trampo e ele, mano... Arregaçava. Tipo, mano, eu arregaçava o trampo e eu voltava mó triste, tá ligado? Aí até a hora que eu falei, é, mano... Então, eu preciso dar um jeito, tá ligado? E aí fui procurar, tipo assim, mas pensei, como que procura emprego num estúdio de tatu, tá ligado? Será que tem que deixar currículo? Tipo, mas eu não tenho currículo, tá ligado? O currículo é um livrinho. É, tipo, aí eu descobri que o currículo era o portfólio. Eu descobri bem depois, né? Aí eu falei, mano, eu preciso dar um jeito, né, mano? Aí, na época, eu morava no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro tinha muito show. De graça, tá ligado? Na praia, tipo... Aí, mano, um belo dia, assim, me deu um estalo. Era um show nada a ver, assim, Jorge Versilo na praia, tá ligado? Aí eu só queria fazer um... Não é nada a ver, né? Jorge Versilo. Não, é tipo assim, nada a ver que eu falo assim, né, mano? Porra, às vezes o cara fala... Ah, o maluco ouviu um rap, ouviu... Mano, eu ouço música, tá ligado? Eu sou filho da cultura, né, mano? Então, música é cultura, então eu consumo. Mas, tipo, é meio que é o E, assim, né? Tipo, porra, você fala pros bros... Vamos no show do Jorge Versilo, cara? Porra, irmão, tá ligado? Tô louco. É. E aí, tipo... É... Eu fui de estalo, assim... Só queria fazer um na praia e descobri que tava rolando show. Falei, ah, mano, show de graça, tomar uma pra... Aí... Mano, na hora que eu cheguei na praia, eu tô andando, assim, aí tinha uma mulher... Com uma... Com um varal pendurado entre dois coqueiros, assim, com várias camisas da época na Ed Hard, tá ligado? Lembra da Ed Hard? Sim. Que era umas estampas meio que de tatu, assim. Aí eu... Caralho, que louco, mano! Olha, mano, uns desenhos de tatu! E mó brisa, porque eu sempre tive vontade, antes de tatuar, de ter uma marca de roupa. Boa. Eu sempre brisei em ter uma marca de roupa. Por conta dos desenhos, né? Tá ligado? Tipo, sempre curti, mano. Tanto que hoje eu tenho, mas, tipo assim... Eu sempre curti, antes da tatu. E quando eu vi aquilo, eu falei... Mano, é isso aqui que eu preciso fazer. Mano, me comparando com o Ed Hard, tá ligado? As ideias, tá ligado? Eu falei... É isso que eu preciso fazer e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu peguei e, tipo... E parei a mulher vendedora. Falei... Pô, que legal. Quanto custa ela? Ah, 150 reais. Eu... Caralho! 150 reais, mano! Uma camiseta, tá ligado? Tipo, ela... Ah, não. Isso aqui é de um gringo, não sei das quantas. Aí... O cara é tatuador e tal. Ela... Nossa, eu... Nossa, ele é tatuador? Aí ela é tatuador e não sei o que. Falei... Eu também sou. Também sou e tal. Tipo, mano... Tatuava no quarto da minha casa, fazia merda, tá ligado? Também sou. E tal. Aí... O cara... Aí a mulher... Sério? Falei... Sério? Ela... Me mostra seus trampos. Aí eu, tipo... Vixe... Não, mas é que eu não tenho foto, tá ligado? Os bagulhos... Sei lá, te meti o louco assim, ela... Ó, deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer assim? Então, pega uns desenhos que você tem, umas paradas e me manda no meu e-mail e tal. Me liga nesse telefone, aí me dê um telefone. Olha, meu... Porque eu tô abrindo um estúdio aqui em Copacabana e eu vou precisar de gente pra trabalhar. Mano, olha que brisa, tio. Tipo, coisa conectada mesmo, sacou? Tinha que acontecer. Tinha. E essa mina, Andréa... Você deve saber quem é. A Andréa Tatuguin. Ela é do Rio de Janeiro, ela sempre foi envolvida com a galera da Anvisa, pá. Então, muitos eventos giravam em torno dela. E nessa época, ela tava montando uma loja pra um cara que tinha acabado de chegar de San Diego no Brasil. O cara montou uma puta loja, irmão. E essas roupas da Ed Harder eram tudo o mano que trazia. Então, eu fui trampar na fonte do bagulho. Boa. Tá ligado? Melhor piso. E aí, só que ela tipo, me manda uns trampos. Mano, não tinha nada, irmão. Passei tipo três dias fritando. Ah, desenhando. Mano, de tudo eu fiz. Até nos que eu não sabia fazer, eu passava por cima, pintava. Dei meus pulos, irmão. Fiz meu corre, tá ligado? Sempre fui um cara assim do meu corre, sabe? E aí, mandei pra ela. Ah, legal. Começa a trampar aí com a gente, tá ligado? Aí, foi quando eu cheguei lá na loja, mano. Tipo, nossa, aquele bagulho. Pá. E... Só que qual que é a brisa, mano? Eles me colocaram numa condição de, tipo, tatuador já. E você nem era capaz de fazer isso. E eu tipo, mano, eu queria ser aprendiz, tá ligado? Aí ela, não, que essa daqui é a sua sala, não sei o que. Mano, caralho, Joe. Fudeu, né, mano? Aí ela, do nada, ela falou, ó. Aqui vai ter um cara, o Tubarão, o Alessandro Tubarão e tal, não sei o que. Mano, aí eu conheci o Tubarão, pá. E aí, tipo, mano, ali eu fui realmente aprendiz dele. Mas, tipo, mano, já no cargo de tatuador. Tipo, já descia e ia fazer atendimento, mano. Tipo, ó, atende lá, não sei o que. Ah, não, demorou. Mil reais, tá ligado? Tipo, mano, eu tinha que cobrar um dinheiro que, mano, a tatu não ia ficar da hora. Porque eu não tinha essa experiência, tá ligado? Caramba, meu. Mas a loja tinha esse bagulho. Só que aí, tio, eu tive que chamar no peito. Toda hora eu tinha que chamar no peito, tá ligado? Porque eu vivia ali o ato de tatuar o cara pensando, mano. O cara tá pagando mil reais. Mano, o cara tá pagando mil reais. Mano, precisa... Nossa, tremiu o traço. Meu Deus, nossa, sujei o vermelho. Tá ligado? Tipo... E, mano, na época o cara tinha um estúdio que, tipo, mano, que é a sala de biossegurança com lavadora ultrassônica. Desintegrador de agulha. Tipo, mano, uns bagulho. Que, mano, tipo, desintegrador de agulha, mano. Era um bagulho elétrico que você botava a agulha assim, mano. O bagulho fazia... E, mano, tipo, triturava a agulha. Caramba, que foda. Fazia a agulha virar tipo pó. Tá ligado? Era tipo uma solda, um bagulho... Caralho, velho. E depois jogava fora só o pauzinho? É, o pauzinho descartava, tá ligado? Tipo, já tinha um recipiente que você jogava o bagulho num lixo químico e... Falei, caralho, mano. E, tipo... Bom, enfim... E aí, mano, ali eu tinha um peso de ser tatuador e, mano... E aí ficou, tá ligado? Então, tipo assim, mal brisa. Porque eu nunca... Aprendiz mesmo, eu nunca passei por isso. Tá ligado? Tipo, eu já... Passou na época da tua casa lá, né? Tipo, sem suporte nenhum, aí já foi pro estúdio, em Copacabana, atrás do Copacabana Palace. Tinha nego que pagava em dólar, mano. Tá ligado? O gringo que chegava lá e queria tatuar o Cristo, pá, pagava em dólar. Eu falava, mano... E aí, mano, imagina, na cabeça do moleque de 20 anos, tá ligado? Tipo, mano, pra mim era tipo assim, a vida que eu pedia a Deus. É verdade. Tá ligado? Só que, tipo assim... Um dinheirão desse. Aí, qual que era a brisa? Do lado, mano. Do lado, irmão. Tipo, duas lojas do lado. Tinha um estúdio de tatu dentro de uma galeria, uma portinha assim. Lá no final da galeria, que era do Sandro, Rio Tatu. Que aí o mano, tio... Você entrava na lojinha do mano, não tinha nada a ver com a loja que eu trampava. Só que você entrava na lojinha do mano. Tipo, tinha tudo do mundo da tatu, irmão. Todos os livros. O cara viajava pra convenção de Londres todo ano. Os quadros, Maurício Teodoro. Os bagulhos, tipo assim... Aí, quando eu vi aquilo, mano. Falei, nossa, velho. Isso aqui é tatuagem, tá ligado, mano? E eu não manjo nada, velho. Eu não sou nada. E aí, eu meti o louco, irmão. Pulei o muro. Tá ligado? Falei, Sandro. Quero ficar aqui com você, mano. Ele, ó, mano. Aqui é uma lojinha. Não tem um cliente. Aqui cobra barato. Não sei o que. Não sei o que lá. Falei, mano. Eu quero aqui. Eu lembro que ele comprava as máquinas que chegavam no mercado. Ele tinha. Tipo, ele tinha assinatura com a Gentles. Gentles lá. Que é um bagulho de livro gringo lá de Londres. Que mandava pra ele os livros. Pá, original. Bug Star. Tipo, Big Slips. Mano, tipo... Aí, ali... Ali que começa a minha vida com a Tatu. Porque com esse cara que hoje mora em Londres. Trabalha lá no João Bosco. No estúdio do João Bosco. Ele... Eu aprendi, mano. O que que eram os artistas da tatuagem. O que que era o mundo da Tatu. O que que era ser um cara pá da Tatu. Tá ligado? Tipo, eu investi em equipamento. Entendeu? E ali começa a minha história, mano. E ali eu tenho meu primeiro contato com o livro do Bug Star. Onde eu vejo as letras. E aí eu falo, caralho, que louco esse bagulho, mano. Eu não sei desenhar, né, mano. Eu não sei desenhar. Sou ruim no desenho, tá ligado? E aí o que que você fazia naquela época que você trabalhava nesse outro estúdio? Qual era o tipo de desenho que você fazia pra mostrar pra cliente? Qual era a tatuagem que você fazia? Tudo. Era só comercial mesmo. Tudo que aparecia. Carpa, maori, pão de açúcar, São Jorge, Cristo Redentor, Arcos da Lapa. Tudo, mano. São Miguel Arcanjo. Tudo que aparecia, velho. E como que você conseguia desenvolver isso sem saber desenhar? Mano, então. Mas aí, tipo assim, você já tava ali numa geração internet, né, mano? Tipo assim, eu não conseguia. E eu, qual que é a brisa? Eu sou formado em comunicação visual, tá ligado? Então eu sei mexer em Photoshop. Sei mexer em Corel e tal. Então o que eu fazia, mano? Eu não sabia desenhar, mas a internet me oferecia, tá ligado? Recurso. Então, tipo, eu pegava a caveira, que era a caveira de boca aberta. E, tipo, recortava a parte da caveira e pegava a outra parte. Então, tipo assim, sempre tive essa brisa. Inclusive, já me arrisquei em vários trampos. Tenho fechamento oriental, tenho preto e cinza, tá ligado? Sei fazer ontem, fiz um floral na minha sogra, no braço, tá ligado? Então, tipo assim, eu sei fazer, entendeu? Mas, por exemplo, você falar pra mim, pô, olha o girassol aí, desenha o girassol. Vou conseguir olhar, desenhar o girassol. Mas, tipo assim, mano, faz um girassol pra baixo e na cara dele vai estar um óculos da Oakley, não sei o que. Tipo, mano, não consigo fazer esse bagulho. Já tem mano que consegue, entendeu? Então, tipo, minha sogra quer fazer um floral. Eu pego, quer o que? Um girassol. Abro a foto de um girassol, tiro a silhueta do girassol. Tipo, aí dou minha identidade ali no bagulho. Boto o arabesco, boto o ornamento. Faço o meu bagulho. Mas, tipo assim, criar, que nem você chegar pra mim e falar assim, Caio, quero escrever, foda-se, tá ligado? Tipo, eu não preciso de nada, me dá só um papel, uma caneta aí que eu vou escrever, entendeu? Ah, quero uma letra fácil de ler, quero uma letra difícil de ler, quero uma letra assim, eu consigo fazer isso agora, aqui. Entendeu? Então, é essa a diferença. E eu me cobrava por não saber desenhar, tá ligado? Isso me fazia muito mal. Falava, pô, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? E aí, tipo, fui vendo que eu precisava de estudo, de desenho, de técnica, de não sei o que, não sei o que lá. Investi em equipamento, conhecimento. E aí, fiquei um bissecado pelo bagulho, irmão. Até hoje, todo momento da minha vida, eu tô pensando em tatu, em arte. Acabei de chegar aqui no prédio aí e olhei a pintura que tem aí do lado, tipo, uma brisa aí, tipo, mano, apenas pense, apenas pense. Já viu essa pintura que tem aqui do lado? Tipo, mano, mó foda, porque o bagulho é tipo um... é apenas pra você pensar, velho. Se você parar lá, mano, é uma fachada, pra quem não tá ligado, é uma fachada de um prédio todinho, mano. Tipo, uma pintura gigante e tá escrito apenas pense, mas com umas letras, tipo, mano, muito doidas assim, que é só pra você pensar, tá ligado? Então, me envolvi nisso, comecei a ter gosto por isso, tô o tempo todo. Minha mina fala assim, vamos pedir uma pizza? Vamos. Aí, eu abro lá o panfleto da pizza e eu já tô olhando, tipo, toda a diagramação do panfleto. Por que que a letra é vermelha? Por que que o telefone aparece grande e a pizza aparece pequena? Sabe? Então, tipo assim, quando eu vejo, já tô 10 minutos e eu nem escolhi o sabor da pizza, tá ligado? Tá olhando só o panfleto. Exato. Então, fiquei meio que obcecado por isso. O que é bom, né, mano? Que, tipo assim, faz com que o tempo todo esteja evoluindo aprendendo e aprendendo, sacou? E a gente vive em torno de toda essa tecnologia, né, meu? O tempo todo. Caramba, eu achava que você era a chave do carro, você acredita? Não. Olha isso. E é o fometinho normal. É o vapor. Então, quando a pessoa entra na nossa rede social, ela quer ver algo bonito ali, pra ela ir olhando pra baixo e ver mais coisas, né? Exato. Então, o visual é muito importante hoje em dia, né? E ter essa visão e ter estudado isso te levanta muito mais rápido. Na realidade, essa fita aí é que nem a conquista com a gatinha no meio do rolê, né, mano? Tipo assim, você tem 10 segundos pra convencer ela a sorrir ou te mandar embora, tá ligado? 10 segundos é o tempo que você tem pra oi, tudo bem? E aí, não sei o quê, se os seus 10 segundos iniciais for bom, ela vai falar oi, tudo bem? E você? Agora, se for ruim, mano, ela vai falar, nossa, sai daqui, ó, tá ligado? Então, é basicamente isso, mano. Você tem um tempo ali que você tem que convencer a pessoa de que o que ela tá buscando você ali oferece, tá ligado? Boa. É verdade, uma ótima metáfora. E, meu, e como que foi a realizar o sonho de ter o teu próprio estúdio, assim, né? Foi depois que você já tava bem evoluído, já tinha passado por outros locais ou foi logo no começo? Não, eu fui trabalhar em bastante estúdios que eu achava referência, tá ligado? Porque eu sempre tive a brisa de estúdio de tatu, assim. Hoje, estando lá, assim, eu vejo que o bagulho é punk pra caralho. E o Sandro, esse cara aí que eu pulei o muro que eu te falei, ele me falava, ele falava. Tanto que quando eu saí da loja, ele, mano, fechou a loja e foi pra Londres. Falou, mano, eu prefiro trabalhar pros outros, tá ligado? Dá menos dor de cabeça, o lado artístico, tipo, evolui mais. Mas eu tinha a minha vontade, queria, né? Então, é foda, irmão. É uma luta diária, tá ligado? Todo dia, mano. Chega cedo, sai tarde, tá ligado? Mas é satisfatório, mano. É satisfatório. E foi um bagulho que eu sempre idealizei na minha vida. Era uma meta pessoal. Puta, já teve vários altos e baixos, entendeu? Como eu falei, é um estúdio que ele nasce no quarto de casa. Tatuava na cama, tá ligado? E aí ele se torna um bagulho, tipo, grande, sabe? Tipo, onde a gente tem, já teve, sei lá, mais de 50 profissionais que passaram por ali, saca? Que foda, hein, meu? Quantos tem lá agora? Hoje a gente deve ter em média uns 14 tatuadores. E a equipe toda, assim, que trabalha nos bastidores, entre designer, contador, não sei o que, não sei o que lá. Deve ter uns 18, tá ligado? Legal, não tem nenhum piercer? Tem, tem, tem. Tem a Bruna, tem que ter. Legal. Não dá, não dá. E é onde? É no Jardim São Paulo, na Zona Norte, né? Perto da Avenida do Monvilares, que é uma avenida de bares, né? Bem movimentada. Olha, muito bom. É a Avenida Nova. Ele mora lá mesmo. É, então, é ali. Atrás do Sesc ali, tá ligado? E é um estúdio privado, tá ligado? A gente trabalha com uma filosofia de um atendimento exclusivo, tá ligado? De, tipo, uma coisa bem atenciosa, sacou? E era isso que eu queria, realmente, tá ligado? Tipo, é óbvio que a gente quer dinheiro. Lógico, o mundo, a gente tava falando agora há pouco, né? Tudo gira em torno do dinheiro, sacou? Mas o projeto inicial não era focado nisso. Era, tipo, um conceito de empresa que fosse diferente dos conceitos empresariais, tá ligado? E, cara, é o maior desafio da empresa até hoje. Porque, mano, uma empresa precisa de um perfil empresarial, tá ligado? Com certeza. E aí, quando você começa a ter esse conflito do lifestyle com empresarial, pá, mano, é muita treta. Só que a gente ainda tem a esperança de que existe o equilíbrio, sacou? Então, pra isso, o tempo todo, lá no estúdio, a gente tem um escritório lá na parte de cima, que é onde a bala come, tá ligado? Que aí, por que a gente criou esse escritório? Porque a bala come lá dentro e não afeta, tipo, a outra parte. Então, a gente quer continuar oferecendo um lifestyle pros profissionais, tá ligado? Tipo, onde o cara chega, tipo, e só tatua, só se preocupa com a arte dele, com o atendimento dele, entendeu? E nós, dos bastidores, ficamos no chicote estralando pra manter, tipo, a empresa funcionando, limpa, organizada, os profissionais com todos os materiais que eles precisam, recebendo de forma adequada, tipo, né, mano? Do jeito justo e certo, então, tipo, isso acontece lá nos bastidores, não chega neles. Coisa que eu via muito que acontecia nos estúdios é que, tipo, contaminava, mano, tá ligado? Todo esse problema interno contaminava toda a galera, tá ligado? E aí começa cada um botar sua opinião aqui, que aí você fala pro outro o que você pensa, mas o outro não pensava que nem você pensa, mas passa a pensar como você pensa, tá ligado? Porque, tipo, chegou um bagulho em vocês e vocês estão botando muito, tipo, a forma de ver de alguém que tá lá e que não tá no corre mesmo, tá ligado? Então, é um desafio grande. Mas, por enquanto, véi, a gente tá cumprindo bem o nosso papel, a gente ainda não fatura o que a gente adoraria faturar, mas a gente se mantém em pé. Passou uma pandemia aí de dois anos aí e a gente tava em pé, tá ligado? E muito estúdio acabou caindo, né, meu? Exato. Somos vencedores, né? Levanta só um pouquinho o seu microfone. Opa, perdão. Vou levantar aqui. Ah. Boa. Perdão aí, produção. Meus amigos tão dando um salve aqui, ó. Tem alguma pergunta aí da galera, meu? Terminar nosso papo aqui, a gente vai abrir as perguntas. O cara tá falando, faz fumaça. É... Não, aqui não tem... A galera tá só assistindo mesmo. Ah, perfeito. Salve, galera. E aí? Onde eu parei? É, pô... Não, na visão da loja, né, irmão? Enfim. Isso. E aí, tipo assim, mano, hoje a gente tem a loja e a gente criou um conceito de formato independente, onde a gente também pensa em vestir nossas roupas e tal. É um projeto inicial, já funciona, mas requer uma atenção mais profunda e a gente tá ajustando também isso daí agora pra voltar bem organizadinho, tá ligado? Foi muito legal a aceitação que o mercado teve com a nossa parada, vários estúdios de tatu, às vezes eu vejo fazer uma live e tá aportando um kit nosso, tá ligado? Então, achei legal isso, querendo ou não dar um fortalecimento no nome Mafia Latinta, né, mano? Que é um coletivo, a gente tem ideia de, tipo assim, de ter muitos colaboradores espalhados pelo bagulho, tá ligado? Tipo assim, ali é um QG mesmo, onde a gente conecta pessoas, tá ligado? Onde a gente cria pontes, networks. Então, recebe gente de vários lugares, toda semana tá tendo guest lá. Então, o cara vem daqui e aí acaba fazendo uma conexão da hora com meus artistas e aí convida os artistas pra ir lá pra cidade dele, tá ligado? Você é um maluco jogado da pista, você sabe como é que funciona isso. E aí, o mais da hora do meu estúdio é poder proporcionar isso, tá ligado? Pra eles. Porque eu sou um cara que eu sou peitudão, assim, eu corro, eu vou mesmo, eu meto minha cara, assim como você, que a gente se trombava várias vezes nos bastidores, assim, e eu falava pra você, falava, caralho, mano, você é um maluco, mano, correria, você se joga, você tá em todas, tá ligado? E se eu tava te vendo, é porque eu também tava lá, tá ligado? Então, ou seja, eu reparo, tá ligado? E tipo assim, mano, na Tatu, é glamuroso pra caralho, né, mano? Tipo, no piercing, tipo, mano, tem que fazer o corre, eu acho que o corre do piercing, você acha que é vezes quatro da Tatu, tá ligado? Porque, tipo, é foda, a galera, tipo, né, mano, é altas, então tem a alta do bagulho, entendeu? E aí, depois, tipo, dá uma esfriada e vocês tem que tá o tempo todo, tipo, tentando manter o bagulho em alta. Tatu, querendo ou não, é um bagulho meio consolidado, né, velho? Só cresce a parada, tá ligado? Então, tipo, eu admiro, saca? Tipo, o corre da rapaziada da modificação corporal, assim, mano, do piercing e tal, porque, mano, é puxado. Eu vejo pelo meu corre lá na loja com o piercing e tal, tá ligado? Porque o piercing tem que limpar todo o seu material, tem que fazer toda a limpeza, né? A tatuagem é o trabalho que vocês têm mesmo, é fazer o desenho, é um grande trabalho, né? Também não vai deixar de ser menor ou maior. São dois que têm bastantes trabalhos, mas também vai do profissional. Tem profissional que faz de qualquer jeito, faz rapidinho e tem um tempo mais livre. Um profissional que tá sempre ocupado é o que tem o trabalho impecável, porque aí tá sempre produção ali, conseguindo deixar tudo certinho, né? Exatamente. E, tipo assim, o que eu acho doido também é que, por exemplo, eu crio o produto que eu vou vender, tá ligado? Então, tipo assim, o que é criar o produto que eu vou vender? Tipo assim, mano, eu faço uma arte que é a arte que ele vai levar. Vocês não fazem o piercing, tá ligado? Tipo, o piercing, vocês têm que correr atrás de onde vai encontrar alguém que faça o piercing diferenciado, aquele que, né, mano? E aí juntar com a tua competência profissional de perfuração, de conhecimento humano e tal, do corpo humano. Então, tipo assim, vai mais além ainda. Porque imagina se você pudesse... Não pudesse, porque poder pode, mas, tipo assim, imagina se você criasse a tua joia exclusiva, pensada pro cliente, como se fosse o desenho que você tá vendendo pra Tattoo, entendeu? Então, tipo, eu acho que é muito doido essa parte, assim, entendeu? Eu tenho um amigo lá do Sul, que é o Titi. Se você já chegou a ver ele... Você tava na convenção de Porto Alegre, né? Aí ele se trombou lá. É o Thiago? Não, eu não sei o nome dele certo. É o Titi, meu. Conheço como Titi. Titi Pister. Tá. E ele faz umas joalherias de ouro impecável. E é o que eu fico olhando mesmo o trabalho dele. Caramba, o que ele tava fazendo a perfuração na pessoa, foi ele que fez. Ele pegou a peça de ouro, derreteu e fez aquele formato que tava na cabeça dele, né, meu? Não é um piercing que já comprou o feio e colocou, né? Então, isso aí já entra num bagulho luxo, velho, tá ligado? Exclusivo. Joia única pra pessoa. Pô, eu acho que isso aí, pro body piercing, tipo, mano, genial. É onde ele consegue elevar, tipo, tá ligado? Ah, vou fazer uma série especial dessa joia e vão ter cinco, tá ligado? Que é, tipo, quando você tem um prêmio do Alê Amorim, tá ligado? Que você recebe aquele, tipo, 30 barra 50, tá ligado? Isso. Tipo, daqui 20, 30 anos, mano, vão ser peças, tipo, mano, eu tenho a trigésima de 50, tá ligado? Então, tipo, isso é foda, sacou? É, eu sempre olho qual que é os números mesmo que vem do meu, pra ver se são numerologia que eu gosto, sabe? Sim, sim. E tem uns que tem, 33, tem um que tem o 9, tem um que tem o 7. Deixa eu só responder aqui, ó, é, Emerson, como que faz pra conhecer o conteúdo da marca e poder ser um revendedor em outro estúdio? Emerson, é, me manda um direct aí, peraí que tocou o telefone, me manda um direct aí, mano, que eu vou responder pra você lá depois, beleza? Mas no meu, na minha bio ali já tem o, o arroba da marca de roupa e do estúdio, você pode ver lá pra você se, se aprofundar, certo? Salve Marão, Oz Estúdio Produções, aí, ó, tá junto na casa. Da hora. Vamos que vamos. Mirmã também. E você tem esse desenvolvimento de vender no atacado também? Tem uma galera, tem umas lojas que tem o seu produto? Cara, a gente tá com esse projeto, por isso que eu tô falando que a gente tá estruturando, entendeu? É, a gente tá desenvolvendo essa logística, porém a gente tá trabalhando agora com tiragens exclusivas, tá ligado? Então a gente tá pra lançar agora, no próximo dois meses ali, um corta-vento, que é, tipo, uma mistura dos nossos dois maiores sucessos, que foi uma camiseta que é uma da Hania, e uma que é o Dark Lettering, que, tipo, até hoje a galera pede o bagulho, não sei se você já viu esse moletom aí, que tem as mangas estampadona e tal, e ele foi uma coleção exclusiva que a gente fez, limitada, e agora a gente juntou os dois, tá ligado? A gente fez um, tipo, assim, uma junção, uma fusion da Hania com o Dark Lettering, então o bagulho vem, vai vir cabreiro, tá ligado? E o corta-vento é legal, que dá pra você usar tanto no calor ali e no frio, né, meu? Então ele vem com corta e calça, um kit, um dropzinho com boné também, e... então, tipo assim, agora a gente tá investindo nessa primeira parte inicial, então a gente tá com a loja online, agora ela tá desativada no momento, porque a coleção, a gente acabou com a coleção, então a gente desativa o site, tá ligado? E a gente reativa o site quando ele vem com a nova coleção, tá ligado? Então a gente muda toda a identidade do site, a gente muda a identidade da página do Instagram ali, então é um conceito que a gente cria de, tipo assim, quando a identidade do Instagram mudou, é porque chegou a nova coleção, tá ligado? E o site também já tá atualizado, sacou? Então a gente... a ideia, a ideia, assim, pra ser sincera, é que a gente seja, tipo, uma Sully brasileira, tá ligado? Que seja uma marca de tatuador pra tatuador, entendeu? E que a gente consiga consolidar ela dentro de estúdios de tatu que tenham uma estrutura pra receber uma marca de roupa, tá ligado? Então a gente conseguir ter essa conexão em vários estados, mas que essas peças ou elas sejam vendidas online ou elas sejam vendidas dentro de estúdios de tatuagem, entendeu? Ou, tipo assim, uma Guadalupe Store, tá ligado? Tipo, lojas mais conceituais, tá ligado? Que a gente consiga colocar. E mantendo essa ideia de tiragens limitadas. Então quando a gente tiver um revendedor, ele vai ter, tipo assim, compra máxima, tá ligado? Então, por exemplo, se é uma tiragem limitada de 300 peças, tipo, cada revendedor acho que vai ter direito a comprar, tipo, uma grade. Entendeu? Uma P, uma M, uma G, uma GG, uma XG e uma G1, tá ligado? E aí, tipo, porque aí eu tô uma grade completa pra ele e ele vai trabalhar aquilo de, tipo assim, ó, deixa eu te falar, irmão. Eu só tenho uma P. Se você não comprar essa agora e alguém que não vai ter mais. Você vai ter que ter em outra loja que de repente nem tem aqui no estado. Ou no site dos caras, tá ligado? Então, tipo assim, a ideia é que seja basicamente isso daí, entendeu? Porque aí o cara fala, pô, na pré-venda, o cara fala, ah, quero comprar as 300, porra, aí ele desfocou todo mundo, não vou poder conseguir colocar em outros estados. E a ideia é que seja limitada, entendeu? Então, essa é a ideia. Não sei se a gente vai conseguir, tamo estruturando. Todo projeto que o Caio Cruz cria, ele tem uma margem de, tipo, de sangria, de estudo do projeto de um ano a dois anos, tá ligado? Então, se eu criar um projeto hoje, ele é pra ele funcionar daqui dois anos. Durante esses dois anos é tudo estudo, tá ligado? A gente tenta um bagulho e deu certo. Ah, legal, isso deu certo. Então, bota ele pra cá. A gente tenta outro bagulho e deu errado. Ah, bota ele pra cá. Depois a gente pega tudo que deu certo, continua fazendo e vai entender o que deu errado. Por que que deu errado desse, tá ligado? E aí a gente fica ali matutando onde a bala come, que eu falei que é o escritório. E o bagulho vai. Ontem mesmo funcionou até altas da noite, tá ligado? E a solução de você conseguir resolver tudo isso é tendo uma equipe, né, meu? Porque sozinho não tem como, vai ficar super carregado. Hoje eu faço acupuntura, faço terapia, faço fisioterapia pra coluna, tá ligado? Porque, mano, é de enlouquecer, tá ligado? É de enlouquecer. Mas, e cada vez mais vai precisando de galera, de galera, de gente trampando por trás. É foda, é foda, mano. Mas eu gosto, no fim das contas, eu gosto. Eu acho que, fico pensando que se eu não tivesse amanhã que acordar e fazer nada do que eu faço hoje, eu acho que ia ficar meio bad, tá ligado? Ia falar, nossa, eu não tenho mais importância nenhuma no mundo, saca? Não, acho que isso nunca vai acontecer, viu? Porque sempre vai aparecendo novidades, a gente vai desenvolvendo mais coisas, uma hora a galera vai estar olhando mais pra você, uma hora dá uma desfocada assim, mas com as atualidades, as atualizações de tudo que acontece, uma hora vai voltar também, né? Exato. Então, é a gente correr atrás de estar na atenção das pessoas, né? Sim. É não deixar desfocar mesmo, né? Exatamente. Porque, tipo, você vai e passa uma semana fora viajando nos seus trabalhos. Sim. Se não tem ninguém pra fazer isso pra você, na outra semana que você voltar, você vai estar lá embaixo, ninguém vai estar mais ou menos pra você. Exato. E quem não é visto não é lembrado, mano, tá ligado? Quem não é visto não é lembrado. Então, tem que ter alguém trabalhando pra você, pra conseguir deixar você ali na visão das pessoas, né? Se não, mano, você também cria uma expectativa que você não dá suporte pra demanda, tá ligado? Mano, voltando naquela ordem cronológica lá, né? Que a gente deu um grande salto, né? Você tava trabalhando com esse Sandro, lá no Rio de Janeiro, e depois disso, você saiu e foi trabalhar em outros estúdios lá no Rio, ou você já pensou em voltar aqui pra São Paulo? Não, aí do Sandro eu acabei voltando pra São Paulo, e aí comecei, tipo, de novo aqui, tá ligado? Tatuando em casa, tal. Até que eu fui pro estúdio do bairro, lá na Zona Norte mesmo, em Santana, na Voluntários, e dali já fui pro meu próprio estúdio. Você já conseguiu abrir o seu estúdio? Eu abri meu estúdio com uma sociedade de um brother, que era brotherzão, assim, na época, mas que não tatuava, não fazia nada, aí botou o dinheiro, e aí eu fui ser escravo dele, eu brinco, né? Que eu fui ser escravo dele. Só que aí não deu certo, aí eu fui pra um espacinho menor com outro brother, mas não era sociedade, era um bagulho tipo, era um bagulho tipo, loja de roupa com tatu. Aí a parte da tatu era minha e a loja de roupa era dele, mas também já era privado, uma sobreloja e tal. Só que pra loja de roupa privado, pra ele não tava virando, tá ligado? Porque precisava de fluxo. Aí ele saiu fora, eu acabei ficando lá, tá ligado? E aí eu fiquei com o espaço dele fechado, só que pagando a parte dele, porque ele saiu fora, né, mano? E aí eu peguei e falei, mano, quer saber? Vou colocar a gente pra trampar aqui, tá ligado? Aí coloquei uma galera pra... Fiz uma reforma. Foi aí que você se pegou sendo o patrão, assim, né? Você tá com o teu espaço. Aí comecei já com uma galera foda trampando, falei, nossa, mano. Aí sim, hein, velho. Aí beleza, aí, tipo, senti a necessidade do estúdio ficar maior com essa equipe. Aí fui pra outro estúdio, que é onde a gente tá hoje, que é uma casona e tal. E aí essa galera saiu. Porque, tipo, o crescimento, né, mano? Ele te cobra outras coisas, tá ligado? E aí não era o ritmo que a galera tava acostumada, a galera acabou, tipo assim, não acompanhando a batida. A empresa passou por uma reciclagem monstruosa, formou uma nova equipe e tamo aí, mano. Até hoje foi super importante pra gente também. Essa nova equipe já entrou num novo formato, tá ligado? E tamo aí, tá ligado? E esse espaço é o mesmo que você tá até hoje? Esse espaço é o mesmo que eu tô até hoje. Olha, que foda. Tem quanto tempo já? Esse novo, três anos. Foda. Então, caramba, tava com um ano quando estourou a pandemia. Tava com um ano quando estourou a pandemia. Nossa, como que foi, mano, quando começou a pandemia? Cara, na realidade, tipo assim, foi preocupante. Mas graças a Deus, mano... É o que mais preocupou. Na realidade, o que deu mais medo era de, tipo assim, mano, de... Pô, quanto tempo vai durar isso? Tipo, como que eu vou fazer pra pagar as contas, já que a gente vai estar impossibilitado de trampar. Mas também, rapidinho, me cocei, mano. Fui lá, comecei a pintar várias telas. Vendi várias telas, tá ligado? Ótima ideia, hein? Tipo, fiquei pintando o tempo todo na minha casa, mano. Tava em produção e conseguindo um dinheirinho pra pagar as contas, né? Foi nessa que eu criei a marca de roupa, porque a gente já tinha umas roupas lá e tal, mas aí eu tinha um estoque parado, aí eu fui trabalhar em cima do estoque pra poder levantar o dinheiro pra pagar a loja, tá ligado? Então eu peguei os moletom que tava lá parado e fui divulgar eles. Aí a galera curtiu pra caralho, aí eu fiz máscara com os Dark Lettering, né, mano? Então a máscara vendeu pra caralho também. Aí foi nessa que eu falei, mano, acho que eu vou criar uma loja online, uma marca de roupa. Aí montei o CNPJ da marca, patentei a marca, criei logo. Tudo isso foi na pandemia, tá ligado? Aí criou-se a empresa, né? Isso, aí criou-se a empresa. Aí, tipo, lá no estúdio também já, como tava vazio, tive tempo de reestruturar um monte de coisa. Então, mano, mudamos recepção, reformamos algumas partes, tá ligado? Por quê? Porque, graças a Deus, mano, eu sempre fui um moleque, tipo assim, mano, foi o que eu falei, mano, eu não venho de uma origem, tipo, miserável, tá ligado? Eu venho de uma origem classe média baixa, mano, tipo assim, nunca passei fome, nunca tive onde dormir, tá ligado? E, tipo assim, isso daí acabou me dando uma base, tipo, de educação financeira, tá ligado? Então, assim, eu não tinha muito, mas eu também não tinha pouco. Então, eu comecei a entender o que que era um pouco daquele papel, que, tipo, era moeda de troca de tantas coisas, tá ligado? E aí pensei, bom, já que eu consegui viver durante um tempo com pouco, não tendo muito e não tendo nada, tipo, com pouco, eu vou tentar viver com esse pouco até quando der, tá ligado? E aí, o que que eu faço, mano? Eu vou, tipo, mano, eu pego o pouco que eu preciso, o que eu não preciso, eu guardo. Eu pego o pouco que eu preciso, o que eu não preciso, eu guardo, tá ligado? E, tipo, foi assim durante, tipo, vai, beleza, foi assim durante esse tempo da loja inicial lá que eu te falei, que eu fiquei sozinho, que eu tive que assumir, só que quando eu fui pra loja maior, eu peguei toda essa reserva e investi, joguei na loja maior, tá ligado? Você tem ideia, eu saí, eu pagava quando eu dividia a conta com o cara, 700 reais de aluguel por mês. Quando ele saiu, foi pra 1.400, porque aí ele saiu, então 700 meu, 700 dele, 1.400. Quando eu quis dar um up pra loja, eu quis ir pra um aluguel de 3 mil reais, falei, mano, vou ir pra um aluguel de 3 mil conto, tá ligado? Quando eu achei o espaço que eu precisava, custava 7, tá ligado? Só que eu queria o espaço. Eu fui e peguei, mano, tá ligado? Eu fui e meti o louco e peguei o espaço. E aí, desenrolei com a dona, falei, ó, vou precisar melhorar muita coisa aqui, vou jogar um dinheiro. Me ajuda? Aí ela me deu uma moral no aluguel, tá ligado? E eu investi uma grana pra mexer em todo o bagulho pra fazer do jeito que eu queria, tá ligado? Eu peguei a garagem, fiz uma sala de vidro. Mano, eu fiz vários bagulhos. Então, ou seja, mano, foram passos largos, tá ligado? Só que por eu ter essa educação financeira, eu tinha como fazer isso, sacou? Sim, você conseguiu controlar isso e fazer desenvolver, né? Aí eu fiz, aí, tipo assim, mano, durante vários anos ali agora, até hoje, eu continuei captando dinheiro. Então, quando chegou a pandemia, tipo, a gente já tava trabalhando, a empresa já tava trabalhando pra 4 meses, 5 meses. O que eu quero dizer com isso? O que a gente fazia de capital esse mês era pra pagar as contas daqui 5 meses. Porque os outros 4 meses já estavam pagos, já tinha na conta da loja, você entendeu? Então, a gente tava trabalhando com uma margem de sangria sempre de 5, 6 meses, entendeu? Então, quando veio a pandemia... Já tava meio que preparado, assim, né? Tipo, tava meio que preparado, não pra 2 anos, tá ligado? E, tipo assim, a gente tava preparado pra 6 meses, mas esses mesmos 6 meses que estavam ali de segurança, não era pra ser utilizado, tipo, pra acabar com o aluguel. Era pra ser utilizado em novos crescimentos pra empresa, tá ligado? Bom, num resumo, mano, eu me cocei, vende roupa aqui, vende roupa ali, às vezes aparecia um cliente lá que queria tatuar e o tatuador queria fazer, mano, aos trancos e barrancos. A gente conseguiu ali, às vezes teve mês que a gente teve que botar, tipo, sei lá, 2 contos, pra você ter ideia, a loja custa, sei lá, 30 mil por mês e aí, tipo, a gente teve que colocar, tipo, teve mês que teve que colocar 2 mil, pá, entendeu? É, tipo, mandamos o funcionário ir embora, reduzimos o custo pra caralho, não funcionava todas as salas, né, mano, por causa da luz e tal. Então aí, de 30 mil, a gente secou o custo pra 20 mil, porque mantemos o salário de quem ficou, tipo, mano, é uma estrutura grande. Então tem todos os funcionários que eu falei, contador, tipo, designer, faxineira, gerente, balcão, tá ligado? Imposto, material, todas essas paradas. Então a gente tem um capital ali de custo de mais ou menos uns 20 mil na loja, tá ligado? Então, tipo, nesse período aí a gente conseguiu aos trancos e barrancos ir se pagando. Até que foi melhorando, aí dava bandeira, não sei das quantas, a gente voltava a trabalhar um pouco. Aí, pum, bandeira vermelha, aí fechou. Só que aí esse dinheirinho que fez ali já mantinha a segurança, tá ligado? Então é isso daí, tipo, por a gente ter uma educação financeira dentro da empresa legal, a gente acabou não sofrendo com isso, tá ligado? Só que a parte ruim é que eu nunca consegui pegar nada da empresa pra mim, tá ligado? Então, tipo, todo mês eu trabalho como um funcionário gratuito pra empresa. Só que eu tô vendo bagulho em pé, tô vendo bagulho, tipo, andar, pá, crescer. Então, vamos indo, né, mano? Que foi o que eu falei, eu sempre vivi com pouco. Então, hoje, até hoje eu vejo os brother aí, tipo, tatuador com BMW, com mansão, tá ligado? É óbvio que a gente fala, porra, mano, será que o meu ainda não deu certo, tá ligado? Mas, na realidade, é porque eu priorizo outros bagulhos, entendeu? Não chegou a minha hora ainda. Quando chegar também, se Deus quiser, vai ser assim também. E se não for pra ser meu também, não vai ser. E tá tudo bem, tá ligado? Mas a batalha vai chegar a conquista da guerra, né? Exato, exato. E aí, vamos fazer as perguntas aqui, então, irmão? Tem bastante perguntas aqui, legal, hein? Essas perguntas aí, hein, mano? Vamos ver aqui. Primeiro, o Tatuarte Rafa, que é o Rafael Andrade, ele mandou a pergunta aqui. Qual será o futuro para a tatuagem do Brasil? Vixe, mano, eu já vivo isso, assim, né? Mano, eu sou um cara que eu gosto de viver, tipo, dois, três anos à frente, assim, né? Qual é a tua perspectiva, assim, que você acha? Eu acho que, mano, na realidade, eu não tenho uma opinião formada, tipo assim, tipo... Eu tenho uma opinião formada de, tipo assim, de dois lados, que é, tipo, o que dá pra ir, né, velho? Então, o que eu quero dizer com isso? Tipo, como a tatuagem, ela vive uma fase inédita, tá ligado? Tipo, o que eu quero dizer com isso? Os tatuadores antigos nunca viveram isso que a gente tá vivendo hoje. Então, a gente tá vivendo na mesma época que eles. Então, é desconhecido, mano. E o que me preocupa da tatuagem do futuro é o quê? Será que a gente tá no pico máximo e cai? Como tudo faz um circo, um giro, né, mano? Ou será que a gente ainda tá no médio e vai ficar ainda melhor, tá ligado? Então, isso ninguém tem como responder, sacou? O que eu vejo da outra parte? Eu vejo que não se tem mais espaço pra amadorismo, tá ligado? Eu acho que, tipo... Informação tem em todo lugar, material bom tem. Antes era respeitado o cara levar, tipo, quatro anos pra poder aprender a tatuar. Hoje, mano, se ele não vingou em dois anos, tipo, ele já vê que ele desiste logo, tá ligado? Então, o acesso ao conhecimento tá muito maior. Então, eu acho que se formam novos profissionais todos os dias. Eu recebi o Thiago Junior da Art Fusion lá no meu podcast e perguntei pra ele quantos kits de tatuagem são vendidos por mês? Tipo, mano, 300 kits de tatuagem vendidos por mês, mano. Tá ligado? 3 vezes 12 dá 24, 36. Acho que são 3.600 kits de tatuagem vendidos por ano. Uma loja. Uma loja. Imagina todas as outras servidoras. Então, tipo assim, mano... Aí a gente pega uma porcentagem de 3.600, sei lá... Antigamente, era 600 que continuavam. 3.000 desistiam, tá ligado? Hoje, com essa informação toda, com tatuadores apresentando carros de luxo, tipo, saia do CLT e venha se tornar rico, tá ligado? Tipo, eles são mais resistentes e persistentes, tá ligado? E estão buscando cada vez mais conhecimento, tá ligado? Então, eu acho que hoje não se tem mais espaço pra amadorismo. O tempo de batida, de corrida... Quando os caras... Na minha época, que eu tenho 13 anos ali, tipo... Levava 13 anos pra estar do lado dos caras. Eu estar do lado dos caras. Hoje leva dois anos pra você estar do meu lado e, consequentemente, do lado dos caras, tá ligado? Então, tipo assim... E daqui um tempo vai passar, tipo, seis meses pra você estar do lado deles. Deles do meu, do meu, sabe? Então, eu acho que o tempo é muito valioso na geração da tatuagem de hoje. A tatuagem, ela exige carga a hora. Ela não tem um tempo de aprendizado. Não tem, tipo assim... Ah, dois anos pra você aprender a tatuar. São 3.500 horas. O que difere eu de você? Que eu, às vezes, me dedico duas horas do dia e você se dedica a dez. Tipo, você vai alcançar as 3.600 horas mais rápido do que eu. Que tô me dedicando só dez horas por dia. Entendeu? Duas horas por dia. Entendeu? Então, isso diferencia. Sacou? E você se dedicando dez horas por dia, eu sendo amador, tipo, me dedicando duas... Não vai ter espaço pra mim. Entendeu? Porque, mano, você tá dez horas durante o dia, você passou 50 vezes na timeline do mano lá, porque você botou conteúdo toda hora, mano. Porque você tava lá. Você começou um estudo, aí você postou. Aí você começou outro, você postou de novo. Aí você começou outro, você postou de novo. Aí você vai fazer uma tatu de estudo. Aí você posta a tatu de novo. Mano, você tá lá. Tá ligado? Então, eu acho que esse é o futuro da tatu, mano. Não tem mais espaço pra amadorismo. As pessoas têm que investir, sim, em conhecimento e estudo. O tatuador do futuro vai viver de curso. Tá ligado? Ele vai viver de internet. Tá ligado? Tipo assim, eu, de uns tempos pra cá, penso. Aonde a tatu pode me levar mais longe do que eu já tô? Não dá. Tá ligado? Eu já fui pros países que eu queria conhecer. Eu já participei dos eventos que eu quis participar. Eu já fui jurado dos eventos que eu quis participar um dia. Hoje tô lá sentado no bagulho, tá ligado? Tipo, tenho minha loja. Que mais? Não tem mais pra onde ir, tá ligado? Então, tipo assim, o tatuador, por tá rápido o bagulho... Então, ou seja, em dois anos ele aprende a tatuar e alcança uma excelência. Com dez anos ele já construiu tudo que ele podia fazer com arte. Coisa que o cara que levou trinta. Entendeu? Só que trinta ele foi degustando do bagulho. Sim, entendeu? Nós não. Em dez anos eu já tô, tipo, mano, no mesmo patamar de um cara que tá trinta. Eu tenho uma loja e o cara tem a loja. Ele recebe porcentagem de tatuador eu também. Sabe? Tipo, o cara participa de eventos de convenção também. Ah, o cara é jurado que ele... Eu também. Sacou? Então, tipo, é isso, mano. Sacou? O futuro é esse. Sinto dizer, mano. A galera fica puta aí com o nego que faz curso. Pá, mano, acabou, velho. Acabou a época de você ter que ficar lá sendo humilhado em estúdio de tatu, limpando chão. Pá, é mais fácil hoje no meu estúdio nenhum aprendiz limpa chão, nenhum aprendiz limpa biqueira. Primeiro, não tem mais biqueira de metal, velho. É muito tempo do dia ali aproveitado. É melhor você fazer o tatuador ganhar dinheiro. Aí, esse dinheiro que ele ganhou nesse período, você paga uma faxineira pra limpar. Porque o tatuador, ele não tá lá pra limpar. Então, ele não limpa direito, mano. Aí, você briga com o cara. Então, mano, faz o cara fazer tatu, ganhar dinheiro. Esse dinheiro, você paga alguém pra limpar. E a limpeza tá limpa. Tá feita. Tá ligado? E aí, você, mano, cria uma engrenagem. Tipo, quando você vê, você tem uma limpeza. Você tem uma recepcionista, você tem um gerente. Você tem... Por quê? Porque você, tipo assim, mano. Você fez as engrenagens, tipo... Ah, essa peça, mano, é aqui. Eu não posso pegar essa peça que é do motor e colocar ela no capô do carro. Tá ligado? Ela não funciona aqui. Ela funciona aqui. Tá ligado? Então, eu acho que o futuro é esse. Acabou. Antigamente, ah, porque você tem que aprender todos os estilos de tatu pra você saber o seu. Mano, hoje não precisa, velho. Até mesmo porque naquela época tinha o meu tatuador. Hoje, o cliente que fala pra mim, ah, o meu tatuador. Mano, você é burro, tio. Porque você tem que ter o melhor tatuador de letras, tem que ter o melhor tatuador de realism, tem que ter o melhor tatuador de old school, tem... Tipo, você tem que ter o melhor daquilo que você tá buscando, velho. Entendeu? E se você buscar no seu tatuador o melhor de tudo, provavelmente você tá indo pra roça, porque não existe esse cara. Entendeu? Então, eu acho que o futuro da tatu é esse, mano. É o que tá acontecendo. É futuro. É iPad. É máquina de impressão. É máquina de tatu sem fio. Onde você vai tatuar no barco, tá ligado? Tô vendo vários vídeos aí de nego fazendo rolezinho em barco e tatuando. É isso, mano. Lá fora já acontecia isso faz tempo. Há dois, três anos atrás eu vi uma criou de tatuadores que foram fazer um rolê de lancha lá e ficaram se tatuando, tomando drink, musiquinha, pum, pôr do sol. É isso, mano. Vai ficar lá atacando os caras de tipo, ai, que não tem biossegurança, que tá na área livre, que tá não sei o que. Mano, o bagulho, velho, voltou a ter uma visão artística também. Porque durante um tempo tava a visão empreendedora. Grandes eventos, dinheiro, tá ligado? Quando o cara pega e vai fazer uma tatu no meio do barco, tomando um drink com a galera, é como se ele estivesse na época da Praça da Sé, tá ligado? Tatuando ali com uma máquina ligada no motor de carro, tá ligado? Uma bateria de carro e tatuando. Sacou? Acho que é isso, mano. O futuro da tua, então, é só não evoluir quem não quer, né? E tipo assim, se você não quiser, depois não reclama que você ficou pra trás, tá ligado? Isso mesmo. Porque, tipo assim, vai evoluir. E vai, mano. Esquece. Próximo aqui, Helena Tatu. Como foi o começo da sua carreira? Dificuldades e superações? É... Então, o começo da minha carreira foi aquilo que eu falei. Cheio de manobra ali, né, mano? Dando, tipo assim, né, mano? Um gato aqui, um gatinho ali, sacou? Mas a maior dificuldade mesmo, na realidade, foi a falta de capital, né, mano? Pra investir em material. Lembro que, tipo, eu ia nas convenções, eu tinha que dividir material com um brother. Tipo, não dava pra comprar todo o set de cor, de tinta. Então, ele comprava, tipo, cinco cores e cinco tubos vazios. Eu comprava cinco cores diferentes da dele, mas cinco tubos vazios. Dividia. E aí, o tubo vazio dele, eu pegava as minhas cinco cores e enchia, e ele pegava a dele e dividia, tá ligado? E aí, na época, tipo, ficava um inscrito de papel, amarelo canário, tá ligado? Tipo, no meio do rótulo. Então, isso assim, e passava uma descredibilidade, tá ligado? Então, isso foi uma parada meio pá. Mas o malandreado da conversa ali, tipo, sempre me levou, tipo, a conseguir dar um jeitinho, tá ligado? E eu acho que é essa daí que deve ter sido a maior dificuldade, assim, e a falta de apoio, cara. A falta de apoio, ela é dificuldade, mano. Mas pra mim, ela é combustível, tá ligado? Que desacredita, pode desacreditar, tá ligado? Eu gosto que desacredita, na real, entendeu? Que acho que é ali que eu me, tá ligado? Me reinvento. Quando todo mundo tá desacreditado, aí eu vou e, tipo, mano, ah, saio da minha zona de conforto e... Mas é verdade, quando tá todo mundo passando a mão na sua cabeça, só elogiando, elogiando, você acaba aqui achando que não precisa mais fazer nada. Exato. Então, quando vem alguma crítica, é a hora que você para e olha, pô, é verdade. Tenho que olhar aquilo ali e arrumar na próxima. Exato. É isso mesmo. Vamos aí pro próximo. Ó, o Vitor Anderlein Martins, Vitor Martins Anderlein Tatu. Vou pegar um cigarro enquanto. Fica à vontade, irmão. Pode fazer a pergunta. Qual a sua tipografia preferida do Lettrin? Caralho, mano. Aí chamou, hein, mano. Perguntinha. E esse brother, ele faz uma satã legal, ele fazia uns piercing também. Demais. É... Cara, eu gosto muito, muito, muito da... Tipo, da caligráfica custom, assim, né, mano? Quando você pode, tipo assim, manter a base da caligráfica, né? Que é a cursiva, né? Como falam, como quiser. E... Você pode, mano, mandar uma estilização nela, uns dentes e tal. Tipo, eu gosto. Mas eu gosto das cursivas mais grossas, né? Não gosto daquelas, tipo, mais fininhas. Tipo, só as ticanas, assim, assim. Sabe? Eu gosto das mais volumosas. Acho... Acho da hora de fazer. Acabou que, tipo assim, virou uma febre tão grande que, tipo, eu tive que, sabe? Tentar reinventar com outros estilos. Então, hoje eu tenho consumido bastante da gótica custom e tal. Mas a que eu mais gosto mesmo é a caligráfica, tipo, custom. É... Eu, inclusive, até parei de fazer pra ver se cai um pouco, tá ligado? Pra daqui um tempo poder voltar com ela e fazer uns bagulho mais... Mais punk, assim, sabe? Mas eu gosto bastante dela. Da hora. É que... É... A Bru Tatu perguntou... Quanto tempo de tatu começou no freehand? Ó, Bru, mano. Isso daí, na realidade, mano, é um bagulho que, tipo... Nossa, que porra, tá ligado? Tipo, eu nem me apego no freehand. Eu quero que freehand se foda, tá ligado, velho? Tipo, assim... Pra mim, o que importa é o resultado final da tatu. Entendeu? O caminho que você percorre, irmão, o problema é seu, velho. Entendeu? Tipo, mano, cada um tem a sua forma de fazer. Então, tipo assim... É... Até hoje, velho, se eu puder optar pelo decalque, eu vou optar pelo decalque. Eu gosto de desenhar o bagulho na minha paz, tá ligado? Tipo, tipo... Errou... O freehand, ele me cansa a cabeça, tá ligado? Tipo assim, ele me cansa, tipo... Ele causa uma certa pressão... Que, puta, velho... Quando eu montei uma loja privada... Quando eu montei, tipo... Horário agendado pra conversar com o cliente... É porque justamente eu tava fugindo dessas... Entendeu? Dessas coisas, assim... Que me colocasse numa pressão... A pressão artística, ela... Mano, ela fode, velho. Entendeu? Ela bloqueia a mente criativa. Entendeu? Então, tipo assim... Mano, eu não sei quando que partiu pro freehand... É... Até hoje, cara... Se eu puder fazer no decalque, eu faço no decalque... Tem cliente que fala... Ah, você vai fazer no freehand? Eu falo... Cara... Você quer no freehand? Eu faço. Mas eu acho que se fosse no decalque... De repente, poderia até ficar melhor, mano. Entendeu? Ajusto aqui, ajusto ali... Mudo, inclino... Pá, pá, pá... Mano, eu tenho tanta ferramenta... Tanta opção, velho... Pra deixar o bagulho ainda mais cabuloso. E hoje em dia você bate a foto da pessoa e desenha tudo lá. Aí é o quê? Não é freehand? Ah, porque não foi na caneta, no corpo humano... Cara, eu peguei aquele mesmo braço... Tirei uma foto do que eu tava vendo... Desenhei... Pô, quando eu imprimo no tamanho que eu idealizei ali... Sai certinho, velho... Tá ligado? Pô, na impressora de decalque... O tempo que eu estaria lá desenhando... Eu tô fumando um, almoçando... Tá ligado? Tô almoçando... Eu tô, tipo... Descansando um pouco a minha mente... Me inspirando mais... Porque minha mente tá menos cansada... Tá ligado? Aí o cara passa 3, 4 horas fazendo um freehand... Pra depois fazer um tattoo de 10 horas, mano... Nossa Senhora... Pô, mano... Pra mim acaba com a minha saúde mental e saúde física... Não tô mais, irmão... Nessa pegada, tá ligado? Tipo, no começo... Febre... Pá, pum... Vários de estereótipos... Convenção mesmo, né? O que chama atenção é o freehand das caligrafias... Sim... Cheio de estereótipos... De tal, né, mano... Aquelas regras... Cara, tô cagando pra tudo isso hoje... Faço do meu jeito, tá ligado? Vamos aí, pra próxima... Filho do rei contagem... O que te inspira para o seu processo de criação? Cara, o que me inspira pro meu processo de criação é paz, mano... Paz interior, tá ligado? É tipo... Corpo fechado... Contra as magnitudes da parada, tá ligado? Tipo... A mente sabotadora, irmão... Ela tá implantada na nossa cabeça, tá ligado? Nossa... A gente tem o poder de construir e destruir tudo que a gente cria, tá ligado? Numa fração de segundos... É verdade... Tipo, você cria uma ideia genial... Passa três minutos... Você já tá botando um monte de barreira na tua ideia, tá ligado? Em vez de simplesmente pegar aquela inspiração e fazer, tá ligado? Então, acho que o que mais me inspira, mano... É ter paz... Tipo, é pegar e ter o controle mental dessa mente sabotadora, tá ligado? É tipo, mano... Enquanto eu tô desenhando, ela tá falando pra mim... Não, tá uma bosta... Não, tá uma bosta... E eu falar... Vai se fuder... Vai tomar no seu cu... Tá da hora... Não tá bom agora... Mas você vai ver o que eu vou fazer ainda com isso aqui, tá ligado? Eu vou refazer... Eu vou refazer de novo... E eu vou te mostrar que isso daqui vai ficar bom, tá ligado? E isso me inspira... Entendeu? E tipo... O que me desinspira... Tá ligado? É a rede social, irmão... A rede social me brocha, tá ligado? As picuinhas... As redes sociais... Não picuinha... Porque tipo assim... A picuinha... Ela é um bagulho que ela nem tem espaço, né mano? Porque pra mim... Ela entra na mente sabotadora... É... Entendeu? Se eu der oportunidade pra picuinha... Ela vai se instalar aqui na mente sabotadora... E você vai acabar fazendo teu trampo... Pra nego que fala mal, tá ligado? Você deixa de dar importância pra quem fala bem... E você só vai ver tipo assim... Ah, esse esquerdo é azul... Eu acho bonito... Nossa, mas fulano digital não vai achar bonito... Ele vai falar que é feio... Foda-se, tá ligado, velho? Foda-se... Entendeu? Foda-se... Tipo... Então... O que me cansa da rede social... É tipo... Mano... É... É você... É... A interpretação... Da falta de verdade da rede social, tá ligado? Então a rede social pra mim... Ela é... A vida que todos queriam ter, mas ela não tem... Tá ligado? Ali é uma oportunidade de você fantasiar um personagem que você não é... Entendeu? E isso me cansa... Tá ligado? Então tipo... Mano... A única coisa que eu não posso fazer, mano... Antes de desenhar é abrir a rede social, tá ligado? Que se não a cabeça já começa a pensar do que você acabou de ver... É... Que não é muito legal... Entendeu, mano? Porra, se for pra mim desenhar eu gosto de chegar em casa... Tomar um banho... Jantar com o meu filho... Brincar um pouco com ele... Tá ligado? Dá risada... Joga um pouco de videogame com ele... Aí ele dorme, mano... Aí o silêncio vem... A mãe adorme... Tipo... O telefone não toca mais porque a loja tá fechada... Aí, mano... Aí é a hora de produzir... Sacou? Isso inspira... Da hora... Vamos aí pro próximo... O Gardenal Variarte... Mandou... Parceiro... Corintiano... Corintiano... É... 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 Ó... Como foi pra você, Caio... Se firmar no estilo Letrin... E só fazer esse tipo de trampo? Ah, irmão... Foi uma decisão, né? Eu tava tipo assim... Com essa época aí... Eu tava com a lojinha ali com o brother... Que eu falei que era sócio e tal... E... O cara queria dinheiro, né, mano? E eu tinha lá os trampinhos... Borboleta... Símbolo do infinito... O cara tinha vários clientezinhos... Porque, mano... Eu sempre fui um cara caprichoso... Então, na época de tatu ruim... Quando você tinha uma tatu caprichada... Tipo... Linha fina... Tá ligado? As pessoas admiravam aquilo, né? Então, eu sempre tive cliente... Mano... Eu tive que abrir mão, velho... Eu tive que meter o louco e falar... Mano... Isso eu não faço... Isso eu não faço... Isso eu não faço... Tá ligado? Isso quando você trabalhava pros outros... Isso... Isso... É... Tava com um estúdio que era dos outros, né, mano? Porque o cara investiu dinheiro... E eu trabalhava pra pagar pra ele a parte que ele investiu... Então, era meio que dos outros, né? É... Só que a pessoa fica meio naquela... E aí, irmão... É... E era só eu e ele, né? Então, ele não ganhava dinheiro... Quem fazia dinheiro era eu... Então, você imagina... Só que aí eu abri mão e foda-se, mano... Me joguei pras convenções... Fui mostrar minha cara, tá ligado? Participar dos eventos... Ganhar prêmio... Entendeu? Ser visto... Quem não é visto não é lembrado, mano... E ali... Tá aí até hoje, irmão... Viu? É, você gosta de fazer de traço em fina... Essas coisas delicadas? Gosto de fazer tatu, mano... Acho que vou ter uma pergunta a respeito disso... Tem outro aqui, que é o... Oriente Tatu Estúdio... Que é o brother Gabriel lá de Fortaleza... Como decidiu focar só nos letreiros? Ah, então... Foi desse... Foi respondido, né? É, foi desse jeito aí... O Jim... Tatu pela... É o Jim Tatu? Você conhece o Jim? Que faz umas caligrafias também? Putz, eu sou meio alienado de novo... Vou te falar que eu só descobri que você era você quando eu cheguei aqui, mano... É? É, porque pela rede social não tinha associado... Ó, você fez curso de caligrafia? Ou foi na raça mesmo, irmão? Na realidade, eu fiz um curso de caligrafia quando era moleque e minha mãe... É mesmo? Na realidade, minha mãe... Minha mãe não era nem curso de caligrafia, mano... Eu tinha o caderno de caligrafia na época da escola e minha mãe me batia muito, irmão... Minha mãe... Minha mãe me batia muito... Você tá um pouquinho... É, não, já fui, já fui... Na época da escola, é... Minha mãe arrancava... Mano, eu fazia, tipo, feio... Minha mãe arrancava a folha e falava, faz tudo de novo... Tá ligado? Ela arrancava mesmo e eu chorava... E ela faz tudo de novo... E aí eu fazia, ó... Vai até em cima na letra alta... Aí aqui, pum, pum... Mano, mas era muito... Mano, muito caderno... Eu adoraria ter, que minha mãe não guardou... Se ela tivesse guardado, ia ser muito da hora ver... Eu traria, tá ligado? E você já tinha a letra bonita, então? Tua mãe fez você ter a letra bonita? É, na letra... Na escola, eu já escrevia, tipo, bem bonitinho, tá ligado? Ah, legal... É... Então, eu, tipo assim... Tanto que na época dos trabalhos que tinha que escrever... Eles pensavam tudo no conteúdo e eu só passava limpo... Tá ligado? E aí colocava lá meu nome... Eu passava limpo e fazia as capas... Que é o desenho ali que vai desenvolver... Pra ficar mais bonito e trabalho que todo mundo, né? É... Underline, Freak Show Underline... Que é o Raul Tatu... O que você acha da cena do Rock'n'Roll no Brasil hoje em dia? Tá fraca ou tá sumindo? Putz, cara... Eu não tenho muita propriedade pra falar do Rock'n'Roll, mano... Eu sou... Como eu disse no movimento cultural ali popular do samba, do rap, do funk, tá ligado? Eu gosto de rock... Nunca fui num festival, tal... Nunca fui num show de rock, tal... Meu rolê, assim, nem... É, é... É mesmo? É, eu admiro, acho muito da hora... Mas não é um bagulho, por exemplo, que eu tenho... Tipo assim... É... Eu tô indo viajar na estrada, aí eu boto um Nirvana... Eu boto um Red Hot... Eu acho que deve ser os rock mais popzinho, né? Que a galera deve falar... É... Eu não sei da cena atual do rock, tá ligado? Mas eu acho que fraco nunca esteve, né, mano? Eu acho que é uma cena bem consolidada... É, eu acho que... Vamos aí... É... O Ítalo de Souza, que é um brother da de Fortaleza... Você tem mais algum estilo de tatu que gosta de tatuar tanto quanto o Letrin? Cara, eu acho muito louco preto e cinza, mano... É... É... E eu acho o preto e cinza muito foda... Mas eu não tenho tanta paciência... Já fiz workshop do Bira... É... Já fiz workshop do Tubarão de Realismo Colorido... É... Eu curto aprender... Tanto que agora eu tô pra fazer o workshop do Chico, do Bira, no online lá, né? É... Eu ganhei deles lá e quero fazer, mano... Quero fazer uns estudos, mas vou fazer uma espécie artificial e tal... Queria ficar numa brisa de fazer foto... Foto de criança... Foto de filho com umas letrona monstra... Provavelmente a brisa que todo mundo que faz preto e cinza tem, tá ligado? É... Um cachorro... É... Isso, é... Isso aí... Porque dentro do preto e cinza tem o realismo, o rosto de pessoa... O realismo de um copo mesmo, né? Ah, sim... Alguma outra coisa, né? Sim, exatamente... Dá pra se aprofundar muito a coisa dentro do preto e cinza... Dá, dá sim... E com letra fica muito lindo, cara... Já vi uns trampos que ficam, cara... Impecável... E a última aqui... Que é do... Do Jackson Pereira... Salve, monstro! Qual é o local mais treta de deixar o letrinho alinhado? E fonte complicada de tatuar? Mano, eu acho que o lugar mais foda de deixar o letrinho alinhado, bonitinho, é na canela, mano... É, cara... Porque as pernas normalmente é torta... É, tipo... A de frente é assim, né? Vertical, não horizontal... Ahn... É... Porque tem gente que tem a perna meia torta, né? Então, tipo assim... Às vezes você faz um trampo que tem um eixo de centro, assim... E aí não... Ou tá, tipo, reto no joelho... Só que na hora que começa a descer... A canela dá uma envergada, assim... Fica meio torto... Ou fica reto na canela e não fica reto, tipo, no joelho, tá ligado? Nossa! Então isso daí eu acho bem, bem, bem trevas, assim... Aí nessa eu opto pelo freehand, tá ligado? Que aí eu tento achar um meio termo dos dois ali... E fazer... Só que aí mesmo assim... Eu faço o freehand... Tá ligado? Aí eu pego um papel contact, tiro o estudo do freehand... Levo pro papel, redesenho tudo e depois colo com o decalque... Aí se é freehand eu não sei se é ou não é... Aí você decide... É um combo, né? É... Tem outra pergunta de um brother aqui... Aqui ó... Que é o Bart Dead... Como o Caio procurou as inspirações para conseguir criar as fontes de cada tatu? Existe algum padrão? Não, eu acho que existem as regras, né, mano? A construção da parada, espaçamento, inclinação... Isso daí tem que seguir... E as minhas grandes inspirações... Minha grande inspiração mesmo sempre foi o Big Mias... É um cara muito versátil, assim... Acho muito foda o cheiro do trampo do cara... E é um dos caras que eu mais me inspiro... É realmente no Big Mias... Acho o cara bem cabuloso... É... Acho que não tem um padrão... E acho que a saga de todo artista, assim, né... Das letras é conseguir ter a sua identidade... Né... Tipográfica e tal... É... Tipo... Mas eu nunca brisei nisso de ter um estilo de tatu... Um estilo de letra que fosse, tipo, característicosíssimo meu... A minha brisa de característica sempre foi, tipo, um trampo com várias fontes... Entendeu... Uma mistura ali de letras... Uma sopa de letras, tá ligado... E colocar aquilo ali de forma harmônica... Né... Tipo... As letras conversando de forma harmônica... Nos projetos... Isso é o que eu mais admiro... Acho que eu mais acho foda, sacou... E também que seja uma arte... É... Que seja... É... Compatível com a identidade pessoal da pessoa que tá carregando o bagulho... Tá ligado... E, meu... Agora... Terminamos as perguntas aqui da galera... Agora é uma pergunta minha mesmo, né... Tá... É... Qual é a diferença do Caio antes das convenções e o Caio após convenções? Olha, mano... Vou te falar a real, assim, mano... A diferença... É esse... Desgosto... Tá ligado... Pelo... Pelo ego, mano... Tá ligado... Pela vaidade... Entendeu... Quando eu comecei nas convenções de Tatu... É... Bom... A gente não era ninguém... Sacou... Então a gente não incomodava ninguém... Entendeu... Então... É... Era muito da hora... Bom... A gente já viveu várias... Tipo... Era um encontro muito gostoso, irmão... Tá ligado... Onde você ia... Andava... Transitava pra tudo quanto é lado... Muito gostoso... Tá ligado... Várias amizades... Um monte de ideia trocada... Entendeu... E... Depois das convenções, mano... Tipo... Eu fiquei... Desprazeroso com algumas coisas... Tá ligado... E o ego foi uma delas... Onde tipo assim... Mano... Virou uma disputa... Tá ligado... Virou uma... 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 Uma luta territorial... Sacou... Isso não me agradou muito... É... Essa é a parte ruim... A parte boa, mano... É que eu fiz muito amigo... Tá ligado... É... Fiz muito mais amigo do que inimigo... E... E o pós convenções... Me fez... Tipo... Ter essa porta com vários amigos... Onde eu posso... Tipo... Vários momentos... Às vezes eu vou viajar com a minha família... Com a minha mulher... E eu tô lá no cu do mundo... E eu tenho alguém que eu conheço... Porque eu já trombei o cara... E é uma convenção... O cara é artista... E... A gente vai... O cara me apresenta os rolês da cidade... Me leva nos pontos turísticos... Me recebe na casa dele... Almoço em família... Então, mano... Isso daí é uma coisa que ninguém tira, né, velho? Então, esse foi o mais prazeroso, assim... Da minha diferença... Entre o início das convenções... E o final das convenções... Mano... As convenções me levaram pra vários lugares... Tá ligado? Eu já fui participar de uma convenção em Portugal... Que eu só cheguei lá... E lá eu fiz amizade... Que eu fui pra outra... Na Espanha... E de lá eu fiz amizade... Fui pra Suíça... Então, tipo assim... Mano... Isso daí é muito louco, velho... Isso aí é muito da hora, entendeu? Então, a diferença é que o Caio ficou um cara mais criterioso... Tá ligado? Pra algumas coisas... E ficou, tipo... Mais aberto... A outras... A outras vivências... Outras experiências... Tá ligado? Por que que eu conheci esses caras? Ah, eu conheci porque um dia eu viria parar aqui... Na cidade dele... E ele precisava me apresentar a tudo isso... Tá ligado? Isso mesmo... Basicamente isso... Qual foi a viagem que você fez e... Caralho, mano... Eu tô aqui, hein... Atatum me trouxe aqui... Qual foi o país? Madrid... Madrid? Dentro do estádio do Real, assim... Eu chorava que nem criança... Tá ligado? Tipo... Pisei lá no Santiago... Bernabéu... Comprei um ingresso, assim... E... Na hora que eu peguei aquele ingresso na mão, assim... Mano... Era uma vibração tão grande... Tá ligado? Que aí eu até tenho filmado... Tipo... Pra um arquivo meu... Tá ligado? Eu chorando... E eu falando... Tipo... Pô... Eu sou um amante do futebol... Gosto... Tá ligado? Só que eu tava, tipo... Mano... Pisando num bagulho inimaginável... Sacou? Então... Isso foi... Isso foi muito louco, assim... Então... Essa foi uma das emoções mais... Mais doida... Não tinha nada a ver com tatu, assim... Tipo... Era uma experiência sua... É... Tipo... Descer no bagulho... Aí... Mano... Conhecer a parada... Comer um lanche ali na porta do estádio... Tá ligado? Tipo... Mano... Isso... E você entrou no jogo? Assistiu o jogo? Então... Na realidade não era um jogo, mano... Era tipo um... A visita... Era um tour que você fazia... É... Porque quando é jogo... É... É... O jogo eu ia conhecer o... Arquibancada... Nesse rolê que eu dei... Eu conheci arquibancada... Conheci internamente... Vestiário... Sala de coletiva... É... Troféus... Tá ligado? Então vi chuteira de ouro do gordão... Tá ligado? É... Bola de ouro do Ronaldo... Do Roberto Carlos... As orelhuda lá... Né, mano? Tipo... As Champions... E o outro... Cara... O prêmio da Champions League no teu prêmio... Então... E o mais louco... Deve ser no meu tamanho aquela... No ano de 2018... Que eu fui de novo... Pra... Pra... Pra Espanha... No dia que eu cheguei na Espanha... Era a final da Champions League... E o Real Madrid foi campeão... No dia seguinte teve uma festa... Na Praça Sibélios... Que é tradicional... Que quando o Real Madrid ganha... Eles fazem aquela carreata... Tá ligado? Então eles montam um show... E mano... Eu fui... No bagulho... Comemorar o título dos caras... Tá ligado? De ficar lá na praça... Tipo a cama do mundo... É... Esperar o carro chegar... E tava o Zidane... Tá ligado? O Marcelo... Que jogava na época ali no... Tipo... Oi? Foi a última... Do Cristiano... Tá ligado? Então tipo assim... Mano... Esses caras tudo em cima... Mano... Ali... Tá ligado? Tipo... Gritando... E eu gritando... Como se fosse... Comprei camisa do Real... Tá ligado? Tipo... Ali eu era Real... Mano... Entendeu? Então tipo assim... E foi muito louco tudo isso... Assim... E a Tatuque levou eu... Pra viver tudo isso... Tá ligado? Então tipo... Muito, muito, muito da hora mano... E se fosse no Mundial... Corinthians e Real... Corinthians... Em qualquer situação... Pode ganhar ganhar mano... Não... Coitado... Corinthians... Tá ligado? Corinthians sempre... E ainda tem esses sonhos aí... Que eu acredito que a Real Tatuque ainda vai realizar... Tipo... Porra mano... Aconciliar um guest... Numa data que seja uma final da Champions... Tá ligado? Independente do time que vai jogar... Ir lá assistir... Ir lá assistir... Tá ligado? Já teve tatuador que fez isso... O Douglas Prudente é um cara que se eu pudesse... Eu arrancava os braços dele... Ele... Tatuou na época que um jogador do Grêmio... Era jogador do Grêmio na época né... E aí o cara foi ser jogador... Do Barça... E aí o Douglas Prudente tava fazendo um guest lá em Barcelona... E falou... Mano me leva num jogo? Aí o cara arrumou o ingresso pra ele... Levou no jogo... Só que ainda levou nos bastidores... Mano tem uma foto com o Lionel aqui ó... Que foda... Tá ligado? Tipo... Pai... Entendeu? Então tipo... Isso é a Tatu... Saca? Tipo... Apertando a mão do cara... Uma camisa autografada... Pô... Lionel Messi... Tá ligado? Porra... Então tipo assim... Mano... São coisas simples pra alguns... Ou coisas que pra... Pessoas não tem importância nenhuma... Mas pra nós tem mano... Tem demais... Pra nós tem... E é uma coisa que... A Tatu é uma coisa que a gente ama fazer... Tá nos proporcionando a isso né... Muita gente tipo... Trabalha com uma coisa adicional... Ganha um dinheiro... Pra conseguir viver isso... É... A gente vai lá... Ganha o dinheiro e vive isso... É isso mesmo... Exato mano... Muito da hora... E é isso aí irmão... É isso aí mano... Vamos encerrar... Ó... Antes de finalizar... Eu sempre dou um espaço pro convidado... Deixar um recado pra galera... E você pode ficar à vontade... E poder falar o que quiser... Tá bom irmão? Certo... Essa sua câmera aqui... É... Bom... Gostaria de agradecer né mano... Primeiramente a oportunidade... De tá deixando um legado aí... Um conhecimento... Aí não pôde modificar... No projeto... Parabenizar aí... Pela disposição... Né... Gratidão irmão... É... Agradecer todo mundo aí... Os clientes... Os amigos... Parceiro... Todo mundo aí... Que acredita... Que fortalece... É... Mano... Deixar um recado que... Eu tenho um... Um bordão que é... Que nós escreve certo... Por Linhas Tortas... Tá ligado? E... Super... Calha ali né... Tudo encaixa mesmo... E... Que que eu quero dizer isso mano... Que tipo assim... Velho... Não importa qual que é a tua... Tá ligado? Não importa... De onde você vem... Quais são suas barreiras... Suas limitações... Suas dificuldades... Tá ligado? Essas são as Linhas Tortas... Tá na tua mão mano... Se você quer escrever certo... Tá ligado? Então... Escreva certo... Por Linhas Tortas... Tá ligado? E todo mundo tem uma história... Todo mundo tem uma dificuldade... Todo mundo tem umas barreiras... E... Se elas foram criadas... É porque... Elas podem ser vencidas... Tá ligado? Então... A gente pega... O nosso sonho... A gente pega a nossa disposição... A gente pega a nossa dificuldade... Faz um... Um virado paulista... Tá ligado? Com essa parada... Pra quem não sabe... Virado paulista é um prato... Incrivelhoso... Incrivelhoso... Foda aralho... É... Que mistura tudo... Tá ligado? Pega tudo isso daí... E faz um rango gostoso mano... Tá ligado? Pega tudo isso daí mano... E faz... A tua história... A tua... Escrita certa... Nas linhas tortas... Entendeu? Porque dá mano... Dá pra todo mundo... Sacou? É só ter disposição... É só fazer o que pede... O problema das pessoas é que elas não querem fazer o que pede... E é isso mano... Monstrão... Tá aí... Pra que todo mundo puder... É... Aproveitar... Eu tenho lá um canal no YouTube também... É... Que eu passo algumas dicas... É... Tem um workshop também... Vou deixando aqui também um recado... Um workshop online aí... De lettering... É... Da Ink Academy... Bom... Quem tiver interesse... Na link da minha... Da minha biografia lá... Do Instagram... Tem tipo... Né... O canal de vendas do workshop... São sete dias grátis... Você pode fazer durante sete dias... Se você não gostar... O dinheiro devolve... Certo? Olha aí... É... Exato... A gente deixa o link aqui pra galera... Boa... Se puder deixar na descrição aí... É... E é isso mano... Muito obrigado... Isso aí... Prosperidade... Saúde... Sucesso... Continue no seu corre... Se é um moleque jogado... Disposição... Ah... Uau... O mundo da Tatu precisa disso... Tá ligado? Humildade... Disposição... Valorização da arte... Não o mundo da Tatu... É o mundo da modificação corporal... Porque você é um cara que faz o corre também... Por outros lados... E é isso mano... Vamos que vamos... E vamos pra cima né mano... Sempre que precisar também... Quando eu vi teu programa... Que começou... A primeira coisa que eu peguei... Foi lá e mandar uma mensagem... Sim... E aí irmão... Beleza? Como é que tá? Precisando de qualquer coisa? Boa... Verdade... Pode chamar... Muito da hora... E isso continua... Sempre vai permanecer... Isso é o mais precioso de tudo... Tamo junto... Da hora... Isso aí mano... E é isso aí galera... Se você curtiu... Se inscreve aí... Manda pra todo mundo... E até a próxima... Tamo junto... Manda pra geral... Curte... Comenta... Compartilha... Despacha na encruzilhada... Certo? Deixa lá na boca do sapo... Que é com nós... É nós porra... Check the mic... And make sure it sound right... Boys... Que é com nós... Que é com nós... Que é com nós... Que é com a gente... Que é com a gente... Que é com a gente... E aí